Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à reunião do NAGÉ. Hoje teremos na pauta informes gerais e uma apresentação de um relato, vamos chamar de relato de experiência do Instituto da Criança. Mas, primeiro, quero dar boas-vindas para quem está via web, que eu sempre faço. Então, hoje nós estamos com um público muito bom. Então, quero dar as boas-vindas para a Tatiane, da Santa Casa de Ribeira, de Rio Preto, Edinalva, da Irmandade Santa Casa de Londrina, a Thais, da Santa Casa de Marília, Rosa, do Grupo Gepassi, Andressa, do Hospital Regional de Presidente Prudente, Alessandra, da Santa Casa de Rio Preto, Leandro Campos, ele não se identificou, de qual instituição ele pertence, Graciane, da Policlin, do Vale do Paraíba, o pessoal sempre presente, o Hélio, do Aiclin, Sayonara, da Santa Casa de Limeira, Robson e Adilson, da FAMESP, Luciane, do HC de Ribeirão Preto, Janaína, de Ibiapaba, e a Marcela, nossa colega aqui de trabalho, do Darcy Vargas. Então, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. eu gostaria de dar alguns informes, será que tem como sair aqui? Eu só queria passar para vocês a nossa última reunião do ano, que será em dezembro, nós vamos fazer um formato diferente, nós faremos um fórum, nós faremos um fórum junto com o NAGÉ Pessoas, então vai ser uma reunião diferente, então será no dia 6 de dezembro, mesmo horário, das 8h30 às 13h, nós estamos intitulando esse fórum como Valorizando as Pessoas. Pode subir um pouquinho? Então, eu e a Maria Aparecida Novaes, que é a coordenadora do NAGÉ Pessoas, resolvemos fazer esse trabalho em conjunto, e trabalhamos alguns temas. Então, trabalharemos dimensionamento de pessoal, falando sobre sistema de trabalho, então nós já temos a presença do nosso Conselho Regional de Enfermagem, através do enfermeiro Nilson Lopin. Falar um pouquinho sobre capacitação e desenvolvimento, nós temos a enfermeira do Ciro Libanês, a enfermeira Rúbia Cristina Bosa, que ela vai falar sobre metodologias ativas aplicadas nos treinamentos, e um case que nós chamaremos a enfermeira, sobe mais um pouquinho, por favor, a Cristina Rossi, que eles estão, o CIFOR, que é o Centro de Formação do Estado, eles estão trabalhando um curso de gestão em serviços de saúde. Então, nós traremos esse case para estar apresentando para vocês. E, por último, falando sobre qualidade de vida, é uma experiência do hospital, do conjunto hospitalar de Juqueri, sou louco por ti, Juqueri. Então, é um outro case também que apresentaremos nesse fórum. Então, convido a todos a participar desse fórum. Muito obrigada. E, a seguir, eu queria chamar o Vitor, porque o CQH está trabalhando com algumas mídias sociais. E eu gostaria que o Vitor viesse aqui para compartilhar com a gente as mídias que nós temos para vocês. Bom dia a todos. Nós criamos a lista de transmissão dos NAGES. A lista de transmissão dos NAGES é uma ferramenta de WhatsApp diferente de um grupo. Vocês não interagem, os participantes não interagem, só se comunicam conosco. Nessa lista de transmissão, nós encaminhamos informação, conhecimento, nós mandamos os vídeos dos NAGES, nós mandamos os vídeos das assembleias, nós mandamos artigos dos nossos coordenadores do NAGES, dos nossos professores da SOMPAS e da BRAMPAS e do programa CQH, e a gente interage com todos esses participantes. Hoje nós já temos mais de 115 pessoas dentro dessa lista de transmissão. Para isso, o que vocês têm que fazer é mandar uma mensagem para nós. o nosso WhatsApp é 932194862. É 11, né? O nosso código diário. Você manda essa mensagem para nós, nós automaticamente já redoramos com vocês, dizendo que vocês já vão estar inclusos, e a partir disso, a gente já manda todo dia uma pílula para vocês de conhecimento e para vocês interagirem conosco. Também, se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Então, eu vou recepcionar. Se eu já puder responder, eu já respondo imediatamente. Se não, eu mando já para a coordenadora do NAGES. Recebo a resposta e já transmito para vocês. E também faço atualidades do nosso programa. Sejam bem-vindos e boa palestra. Muito obrigado. Vou repetir de novo. Está bom? O número. É 11-932194862. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Então, só queria lembrar também que nós temos o nosso congresso anual, que será realizado dia 26 e 27 de setembro. Então, se inscrevam, participem, que os temas estão muito bons, que é tecnologia na saúde. E uma outra, eu estava até me esquecendo, o outro informe, o nosso manual revisado, finalmente, estamos trabalhando já na construção dele. Todos fizemos toda a revisão dos indicadores. Estamos compilando todas as fichas técnicas e, se Deus quiser, em breve, tomara que nesse fórum, em dezembro, a gente já tenha ele, já o corpo dele, para a gente já deixar disponível no site, porque não teremos a versão impressa, somente online. Então, se Deus quiser, no dia 6 de dezembro, apresentaremos o nosso manual de indicadores de enfermagem revisado. Tá bom? E agora, vamos colocar a apresentação. Na sequência, então, vamos chamar a Sarah, a Sarah é enfermeira do Instituto da Criança, a Sarah tem toda uma carreira no Instituto da Criança, ela foi diretora de enfermagem e hoje ela está como coordenadora da assessoria da qualidade e gerência de risco do Instituto da Criança. Por que eu estou chamando a Sarah para apresentar a experiência dela? Acho que pelos pedidos que nós vimos, que a gente tem recebido algumas demandas de hospitais, de Rôsio, como que a gente faz para a gente trabalhar processos, como que a gente faz para preparar o hospital para uma certificação, para uma acreditação? Então, acho que nada mais, assim, conhecendo a Sarah, nada mais justo de chamar a Sarah para compartilhar a experiência dela junto ao Instituto da Criança. Eu participei de uma fase desse processo na época do PNGS, a Sarah vai contar, então, nós tivemos, recebemos alguns prêmios aqui do CQH, recebemos, fizemos 500 pontos, chegamos quase até o ouro, que é mil pontos, mas, conforme foi a evolução do Instituto da Criança, mudanças de liderança, nós caminhamos para outras acreditações, certificações. Mas, é legal o relato que a Sarah vai trazer para a gente, como que foi todo esse processo. Então, chama a Sarah, então, aqui para compartilhar essa experiência com todo mundo. E, pessoal, quem está via web, quem está aqui presente, pode fazer as perguntas, que a gente vai fazer uma sessão interativa também. Tá bom? Obrigada, Sarah. Bom dia a todos. espero atender as expectativas. Eu vou falar um pouquinho da história, mas vou falar também, vou focar mais na construção e, no caso, como foi que a gente trabalhou a questão de certificação e acreditação dentro do Instituto da Criança. qual foi o nosso caminho. Espero que isso ajude na construção daquilo que vocês estão trabalhando e estou à disposição da pergunta, de responder perguntas. Então, falando em qualidade, quero já pedir desculpa do errinho de digitação ali na assessoria, tá? Porque eu só vi agora, a hora que a tela ficou grande. Então, vamos lá. Esse nome, eu até brinquei com a Rose, ficou um nome meio estranho, né? Porque, assim, o que tem a ver gestão de processo, certificação? Mas, no decorrer da apresentação, eu tentei dar um pouco de sentido ao nome, tá? Então, assim, eu não vou me dedicar e ficar falando da questão da história da busca da excelência da saúde com vocês, mas eu vou mostrar um pouquinho do caminho para a gente lembrar, né? É claro que eu não fui corporativista de forma nenhuma, vocês podem ver ali em relação a Florence, né? Aliás, eu sou de formação enfermeira, mas vamos lá. Então, pensando na busca da excelência, não é uma coisa, assim, tão nova, tão recente, né? Se a gente vê ali no código de Hammurabi, é do século XVIII antes de Cristo na Mesopotâmia. Foram as primeiras leis, né? Onde eles colocavam a questão de fazer corretamente as coisas. Então, a história já fala um pouco pensando na excelência. Depois veio a Grécia Antiga com o chamado pai da medicina, Hipócrates, né? Que a frase principal dele era que você não causasse dano, né? Depois, na Idade Média, a medicina teve um trabalho muito envolvido com a questão de crenças e em relação à ciência era muito pouco, né? E depois nós temos a Florence, que o trabalho dela foi um precursor do processo de acreditação, porque ela se preocupou com a higiene da instituição e começou a falar um pouquinho sobre desempenho daquilo que acontecia dentro de um hospital. Depois a gente teve o Samuel Pez, desculpa que às vezes eu não pronuncio direito, e ele na maternidade viu que a questão da mortalidade, ele associou a questão e começou o trabalho de genes das mãos. Por que eu coloquei 15 de maio de 1847? Porque foi nesta data que ele colocou uma placa na porta do centro cirúrgico dizendo que nenhum médico, nenhum estudante entraria para dentro da sala da obstétrica sem fazer a higiene das mãos. E com isso ele teve um resultado positivo. Depois, em 1910, então, já começou a Associação Médica Americana, publicou o relatório de Flechner, que relatava a precariedade da questão das escolas de medicina e dos hospitais. Então, já tinha uma preocupação inclusive com a formação dos profissionais de saúde. Kodman, ele propôs o primeiro método de monitoramento dos resultados do cuidado, onde ele queria medir a efetividade daquilo que estava acontecendo. E em 2000, Dona Bidjan, que é hoje chamado pai da qualidade, ele começou o estudo da questão da qualidade na saúde. Eu estou esquecendo algumas pessoas, não coloquei algumas pessoas? Não, não coloquei. coloquei aqueles que foram os focos principais, mas é óbvio que em relação à qualidade, vocês sabem o quanto tem de outros profissionais envolvidos. Então, em 2010, o Kodman fez o método de monitoramento de resultados. Em 1917, o Colégio Americano de Cirurgiões fez o primeiro elenco de padrões hospitalares, onde ele colocava padrões para a gente fazer o atendimento. Depois, em 1924, o Colégio de Cirurgiões estabeleceu o programa de padronização hospitalar, que é o PPH. Em 1928, foi feita a primeira avaliação nos Estados Unidos de 692 hospitais e eles detectaram que apenas 98 cumpriam com o PPH. em 50, 3.290 hospitais foram aprovados para avaliação do PPH. Em 1952, foi criada a Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais, conhecida como Joy Committee. Em 87, foi a formação mesmo para a acreditação do JCI. Ok? É só para a gente lembrar a história. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, vocês conseguem estudar e se aprofundar com leituras que vocês têm e cursos e leituras. Bom, e no Brasil? No Brasil, em 1935, isso com base no Dair Pedroso, que fala em questão do Carvalho, foi feita a primeira ficha de inquérito hospitalar para o Ministério da Saúde e depois para o Serviço de Medicina Social. Em 51, foram estabelecidos padrões mínimos para o centro cirúrgico no primeiro congresso brasileiro do Colégio Internacional de Cirurgiões. Em 92, o Seminário Nacional sobre Acreditação com a apresentação do Manual de Acreditação 92 a 99, Proposta de Organização e Operacionalização do Sistema de Acreditação. Em 60, nós tivemos o credenciar os serviços hospitalares por critérios de planta física, equipamento e organização. Em 96, começou a avaliação e certificação de assistência em saúde. Em 94, as primeiras iniciativas oficiais gerenciadas pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, criaram o Programa de Melhoria de Qualidade em Saúde do OMS. E em 97, o OMS considerou estratégia prioritária para avaliação de certificação de serviços de saúde. Finalizando o histórico um pouquinho para vocês, em 98, o OMS realizou estudo piloto de 16 hospitais no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, que pretendiam recolher informações para elaborar políticas global de acreditação de hospitais através de uma avaliação das condições de trabalho que aqueles hospitais tinham naquele momento. Em 98, foi elaborada a nova versão do Manual de Acreditação e a regulamentação do órgão de acreditação e o perfil. Em 99, foi constituída juridicamente a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, que é a acreditação nossa, brasileira, responsável pelo processo de acreditação no Brasil. E, em 2000, iniciou realmente o processo de acreditação. Então, eu só dei uma passada na história para vocês entenderem que a construção, seja de qualidade, seja o caminho para a acreditação, é um caminho que começou há muito tempo e ele está sendo aperfeiçoado cada dia. Hoje, até pela questão da velocidade das informações e do que a gente tem de instrumental para trabalhar com as questões de informação, a velocidade é muito maior do que era até a década, até 2000. Bom, e o que a gente tem de acreditação dentro, aqui no Brasil? O que a gente encontra de acreditação no Brasil? Então, o CQH, o Programa de Controle da Qualidade Hospitalar, foi desenvolvido pela Associação Paulista de Minicina e pelo CREMESP, a casa aqui onde estamos. A proposta era contribuir para a melhoria contínua do atendimento médico hospitalar do Estado de São Paulo e seu principal papel é de avaliar o desempenho das instituições de saúde de forma a contribuir para o melhor atendimento da sociedade em geral. Modelo de excelência em gestão em PNGS. A metodologia de gestão baseada em critérios de excelência. é um relatório de gestão anual e tem uma visita feita por avaliadores. Nós temos as ISOs, a Joint, que eu já citei lá na questão do histórico, que é uma acreditação internacional que alguns hospitais no Brasil têm. Nós temos a Canadense, que também é internacional e também tem vários hospitais na instituição. Eu tinha os dados, mas meus dados eram de abril. Então, de quantos hospitais acreditados. Hoje, a gente tem muitos hospitais acreditados, mas perto do número de hospitais que nós temos, ele ainda é pequeno. E nós temos a ONA, que é a nossa acreditação. Eu tenho que falar para vocês que a minha experiência é um pouco em PNGS e em ONA. Eu não tenho experiência prática, tenho conhecimento da leitura dos manuais e tudo dos internacionais, mas eu não tenho a experiência prática dessas outras. A ONA, então, ela certifica em três momentos, que é a ONA 1, ONA 2 e ONA 3, que é o nível de excelência. Então, o nível 1 é segurança, o nível 2 é gestão integrada e o nível 3 é excelência. Bom, qual é o princípio da acreditação? A acreditação tem um caráter educativo. Acho que a gente tem que partir do princípio que a acreditação não é fiscalização. Então, isso tem que ficar claro para a gente, a gente tem que deixar claro para os colaboradores da nossa instituição. Ele tem um papel educativo, ele vem olhar para a gente e dizer no que é que a gente está bom e no que é que a gente tem que melhorar. Ok? Então, ele traz como benefício segurança para o paciente e para o profissional, qualidade da assistência, promoção do trabalho e equilíbrio, melhora do clima organizacional, monitoramento dos processos e resultados, melhora do desempenho institucional e o caminho para a melhoria. O que é a acreditação? É a gente estar sempre procurando fazer melhor e com mais qualidade aquilo que a gente sempre faz. Eu coloco assim, quando a gente olha para o hospital, a gente não pode pensar que ele não tem nada. Todos os hospitais já fazem coisas para melhoria, mas será que eles enxergam que o que ele está fazendo é para melhoria? E será que eles enxergam que eu poderia fazer um pouco melhor? Então, vão ter sempre esse pensamento quando a gente fala de acreditação, certificação e ISO. Ninguém está vindo nos fiscalizar, está vindo um olhar de fora para dizer no que a gente está bom, mas ainda assim pode melhorar e no que a gente ainda está não conforme e que a gente precisa ter a conformidade. Eu coloquei também aqui que a acreditação irá ajudá-la a criar melhores serviços de saúde e social para os seus clientes. Ele ajudará você a usar melhor os seus recursos, a aumentar a eficiência e toda vez que falar em acreditação, certificação, o ISO vai sempre falar em qualidade e segurança. Melhorar a comunicação entre os funcionários, reduzir os riscos e variações e economizar tempo e dinheiro. Não importa que tipo de hospital você está trabalhando, ele pode ser público, ele pode ser particular, ele pode ser misto. Lembra que saúde tem custo. a gente às vezes tem assim, ah, mas nós somos SUS. Não importa, o paciente está ali e isso que a gente presta de serviço tem um custo. Então, vamos saber aproveitar melhor os recursos que a gente tem e vamos saber sim quanto custa o que a gente está fazendo. O credenciamento também ajuda os fornecedores a garantir o financiamento, atender os requisitos juridicinais e obter uma vantagem de competitividade no mercado. Quando a gente faz a acreditação da nossa instituição, a gente exige que os nossos parceiros, os nossos fornecedores também tenham padrões de qualidade naquilo que nos fornece. Então, quando um hospital se propõe a trabalhar com qualidade, mesmo que nesse primeiro momento ele não está pensando em certificação ou acreditação, mas ele está pensando em qualidade, ele de alguma forma vai beneficiar a comunidade que o cerca, porque ele vai começar a cobrar daqueles que trabalham com ele a qualidade também. Ele vai querer saber quais são os padrões de trabalho daquele fornecedor, ele respeita as questões de ética em relação a trabalho de menores, etc. A gente começa, quando trabalha com esse tipo de qualidade, a gente começa a expandir para fora das paredes da nossa instituição, porque a gente vai cobrar de quem vem na instituição que trabalhe com os mesmos padrões ou que tenha padrões de qualidade naquilo que ele traz para dentro do hospital. A IBS coloca que alguns itens que é repetitivo do outro, mas eu achei interessante colocar para a apresentação, que a acreditação traz uso racional de recursos para você, redução da taxa de mortalidade para determinadas doenças, é óbvio que se eu melhoro a qualidade da minha assistência, se eu coloco padrões de trabalho muito bem estabelecidos, se eu monitoro esses padrões, porque não adianta eu estabelecer e não ver se ele está acontecendo, é claro que eu vou ter uma redução de mortalidade, de taxa de infecção, vou melhorar a questão da sobrevida do meu paciente, vou gerenciar aquelas doenças que acontecem dentro da minha instituição, eu vou saber o perfil epidemiológico da minha instituição, vou saber aonde eu tenho que atacar primeiro, aonde eu tenho que trabalhar primeiro, vou melhorar o clima organizacional, porque quando a gente trabalha com qualidade, trabalha com acreditação e certificação, a gente começa a trabalhar também a interação entre as áreas, as interações entre processos, isso melhora o clima, porque melhora a comunicação entre as áreas e entre os colaboradores, melhoria da estrutura física, porque a gente começa a observar o que é que está comprometendo, às vezes, a qualidade do meu trabalho, às vezes, não está no processo, às vezes, está na distribuição e na forma como aquela área física está construída ou o fluxo por ela está sendo trabalhado, maior segurança para o paciente, maior satisfação do cliente. Eu coloco também maior segurança do nosso colaborador e de todos nós e segurança da instituição. Bom, tudo que a gente fala em certificação, a gente trabalha com qualidade. Eu botei alguns conceitos que eu acredito que todas vocês sabem, mas é só para a gente fazer um recorto. Busca da melhoria, qualidade, a busca da melhoria contínua para que a prestação de serviço ao cliente seja cada vez melhor. A gente sempre tem que pensar que em termos de saúde, que em termos de atividades de saúde ou qualquer coisa que a gente faça, sempre dá para melhorar. Eu falo que qualidade é um espiral, só que é um espiral fazendo, indo para cima e não ali no mesmo lugar. Então, sempre tem alguma coisa que eu posso fazer que eu vou melhorar aquilo que eu já faço. Sempre tem. Serviço de qualidade, a expectativa do cliente são atendidas, medidas por meio de mecanismos que identifiquem essa necessidade e possibilitando a percepção sobre o serviço prestado. Hoje, a gente escuta falar muito sobre a questão da assistência, que a gente tem que se preocupar não só com a satisfação do cliente, mas que a gente tem que se preocupar se a gente está valorizando a questão da experiência dele dentro da nossa instituição. Então, fala-se muito em termos de assistência, principalmente em relação à área médica, à área de enfermagem, ou área fim, direta, ligada, que é a questão de satisfação e respeito à experiência. Então, a gente tem que ver se aquilo que a gente está fazendo, está fazendo no cuidado centrado do paciente, pensando no paciente, naquele paciente, naquele momento, e se a gente está fazendo a valorização devida em relação à experiência que ele tem. cuidado de qualidade é aquele que proporciona ao paciente o bem-estar máximo e mais completo, após ter sido considerado o equilíbrio previsto entre ganhos e perdas. Essa é uma definição do Dona Benja, e vamos lembrar que ele tem um palitês, na verdade, a colocação é essa, estou fazendo, estou fazendo certo, e estou olhando realmente para o meu paciente, eu sempre brinco que a gente fala assim, não, o nosso foco é o paciente, mas ele vai tomar banho às sete horas da manhã porque o médico passa a visita às sete e meia. Oi? Cuidado é centrado no paciente? Então, às vezes a gente acredita de fato que está fazendo, só que nós estamos mesmo fazendo, e quando a gente começa a trabalhar realmente qualidade, começa a trabalhar a questão de certificação e acreditação, a gente começa a fazer essas perguntas, né? E o sistema de gestão de qualidade é um conjunto de ferramentas interligadas e integradas que trabalham para estabelecer, alcançar o cumprimento das políticas e das estratégicas. A instituição precisa definir quais são suas estratégias e precisa definir quais são suas políticas. Eu vou falar um pouquinho de política mais para frente na hora que eu estiver falando sobre o Instituto da Criança. Isso dará consistência aos produtos e serviços que aumentarão a probabilidade de satisfazer as necessidades e expectativas do nosso cliente. Então, sempre o foco é atender a necessidade e a expectativa dos clientes. E agora, com essa entrada da experiência do paciente, é respeitar a experiência do paciente. Bom, qualidade focada na segurança do paciente. Quando a gente fala, a gente está sempre falando de segurança e pensando no paciente, né? Então, a gente tem que fazer uma promoção de uma cultura de segurança. segurança. A gente tem que fazer a instituição ter esta cultura de segurança. Isso é fácil? Não, não é. Mas a gente tem que encontrar estratégias para que isso aconteça dentro da instituição. Então, a gente tem que fazer ciclos de melhoria, planejamento da segurança e monitoramento da segurança. Então, vocês vão ouvir muito eu falar de medida, de monitoramento. Porque eu só tenho certeza que aquilo que eu estou implantando está acontecendo se eu medir ou se eu monitorar a adesão. Bom, estratégia para a segurança do paciente no serviço de saúde. A gente tem as metas, as campanhas internacionais da OMS, o IHI. Vamos lembrar que agora 17 de setembro é o dia de segurança do paciente e vai sair pelo Ministério da Saúde uma proposta de um tema a ser trabalhado durante o finalzinho desse ano e 2020. Comitê e Programa de Qualidade e Segurança do Paciente, objetivo de implantar o Programa de Melhoria de Qualidade e Segurança do Paciente e monitorar as ações. A gente não pode esquecer que a gente tem a RDC 36 de julho de 2013, onde o Ministério da Saúde define a necessidade de todas as instituições de saúde, sejam clínicas, hospitais, elas têm que ter um núcleo de segurança do paciente. E isso pode ter um nome diferente? Pode. No HC, nós chamamos de Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente. E aí, cada instituto do complexo tem o seu subcomitê. tem que ter a CCIH, Comissão de Revisão de Óbidos, Comissão de Análise de Prontuário, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Gerência de Risco, Gerência de Resíduo, entre outros. Então, a gente tem que ter toda essa formação. Indicadores de Qualidade e Segurança do Paciente, Protocolos e Diretrizes. Hoje, a gente tem um foco muito grande em relação aos protocolos, sejam eles clínicos barra tratamento, prevenção ou segurança. Existem os protocolos de segurança que também são estabelecidos pela Lei 250, agora, desculpa, me falhou, e que são as seis metas de segurança que nós somos obrigatórios ter nas instituições. E a avaliação externa que a gente tem nas instituições que são obrigatórias são as inspeções sanitárias e aqueles que a gente chama que são as acreditações e certificação. Bom, falei um pouquinho do geral para vocês, eu vou falar da construção, como começou as coisas em questão de qualidade do Instituto da Criança. Eu entrei para a área de qualidade no Instituto da Criança em 2007. No início, a gente já vinha trabalhando desde 1994, foi o nosso primeiro relatório de PNGS e foi de seis meses porque a gente estava aprendendo a metodologia, mas nós começamos de fato a certificação do PNGS. E em 2007, 2008, nós ganhamos o prêmio prata do PNGS, categoria prata. Em 2009, 2010, a gente tentou a categoria ouro e nós ficamos como finalistas. Onde foi que a gente não deu o pulo do gato para ter o prêmio 8? foi na questão de resultados. Porque resultados têm uma pontuação alta e precisava ter referencial comparativo. E é uma coisa que a gente vê ainda que a gente ainda, não vou dizer todos os hospitais, mas a maioria dos hospitais ainda engatinho em relação à questão de trabalhar os indicadores. E nessa época o que aconteceu foi isso. Ah, hoje está fantástico? Não. melhorou muito. Mas aquela história da qualidade tem sempre mais para fazer. Então, assim, a nossa história começa com um programa que é desta casa. Saiu daqui. E foi aí que a gente começou a despertar para a questão da qualidade com outro olhar. A gente acreditava que fazia tudo muito bem feito, porque a gente sempre sai de casa com essa proposta. mas a gente vai descobrindo sobre o olhar do outro que tem muito para fazer ainda. Bom, em 2010, com uma nova gestão, começou a ter um pensamento de mudar a metodologia e a gente caminhar para a acreditação. O que é importante quando a gente fala de acreditação e certificação? É importante que a instituição entenda que esses avaliadores que estão vindo, eles não estão vindo porque é norma, porque é obrigatório nem nada. Eles têm que entender que a instituição convidou. Eles são convidados à nossa casa e nós convidamos para que eles venham fazer uma análise do que é que está acontecendo lá. É um olhar de fora para dizer que eles não estão, repito, fiscalizando. Eles estão fazendo uma avaliação da nossa assistência, da nossa forma de fazer gestão financeira e etc. Bom, essas instituições de acreditação, a sigla delas é IAC, e aí a gente começou a pensar o que queremos enquanto instituição? O que a gente quer? Qual é a metodologia que a gente vai usar? Nós somos um hospital público e tem toda uma questão financeira envolvida em acreditação, mesmo em certificação. então a opção da instituição foi ONA. E aí a gente pensou e como é que nós estamos? Tudo bem, tem o manual, tem tudo, mas como é que nós estamos? E nós fizemos um diagnóstico situacional, um diagnóstico em cima da metodologia e a ONA, para ver como está. É obrigatório fazer esse diagnóstico? Não, não é. Agora, eu vou colocar para vocês a minha experiência. Eu acho que é, eu acho não, eu acredito que é muito importante, principalmente para quem está começando, porque a gente não conhece a metodologia, por mais que a gente lê o manual, a gente não conhece essa metodologia. Então, eu acho que esse diagnóstico ajuda. Eu não estou fazendo campanha para a IAC, até dois anos atrás eu era avaliadora, hoje eu não sou mais, é uma opção, mas eu digo para vocês que para a nossa instituição foi muito importante fazer o diagnóstico. até para a gente entender. Vou contar um episódio para vocês. Eu era da qualidade desde 2007, eu já trabalhava com um pouquinho de TNGS e a primeira avaliação que a gente fez foi com uma consultoria que não estava ligada à ONU, não estava ligada a nenhuma IAC. E uma das pessoas começou a falar porque vocês têm que ter política disso, política daquilo e eu e a minha amiga que também já estava na qualidade, a Cleide, uma olhou para a outra e não falamos nada na hora. Ficamos estáticas, ah, claro, claro. Quando as pessoas saíram, a gente falou o que é que ela está falando? O que ela quer dizer com isso? E aí a gente foi estudar. Então, para vocês verem que a gente começa mesmo até com dificuldade de entender o que é que as pessoas estão pedindo para a gente. Normal. Hoje, é claro que com as informações da forma como está, vocês com certeza têm essa informação mais rápida. Mas na época a gente ficou estática, entendeu? Como se tudo bem. Mas na hora que ela saiu e eu digo o que é isso? O que ela está falando? Tá bom? Então, assim, começo é começo. Começo é aprendizado, a gente tem que estudar, mas é assim que é mesmo. Bom, aí decidido fazer ONA, a acreditação é da instituição como um todo, portanto, para ser acreditada em qualquer dos níveis, ONA 1, ONA 2, ONA 3, todas as áreas deverão estar nesse mesmo estágio de conformidade. Então, mãos à obra. E é mãos à obra mesmo. Não é uma coisa de sentar na cadeira e ficar pensando e escrevendo. É mão à obra mesmo. É trabalho mesmo. A qualidade tem que estar junto das unidades, a qualidade tem que dar suporte, a qualidade tem que estar ali com a área, porque a hora que elas desanimam um pouco, a gente tem que dar essa força. Então, eu esqueci de colocar para vocês que hoje em dia no mercado entrou uma acreditação que é europeia, ela começou o ano passado sem acesso. E ela é aqui dentro do Brasil a única que faz a acreditação por setor. Todas as outras seguem esse ritmo. A instituição, o sistema da instituição tem que estar com um padrão igual, estabelecido para poder ser acreditado. Está vendo? Está bom? Então, no instituto, vamos lá, como é que a gente trabalhou? Bom, a primeira coisa que a gente pensou é o que é que a instituição quer? Quais os pontos que nós vamos trabalhar? E o grupo da qualidade, na época nós éramos em quatro pessoas, nós sentamos e começamos a conversar com a Direx Diretoria Executiva, desculpa, porque lá a gente chama de Diretoria. Conversamos com a Diretoria Executiva para entender quais os caminhos que a gente iria seguir dentro da questão do núcleo de qualidade e o que a gente iria construir para a instituição. E aí, a gente elaborou o nosso Manual de Qualidade que foi lançado em abril de 2010. Junto com esse Manual, a gente lançou também o nosso Manual de Indicadores, porque a gente já sabia pelo PMGS que um dos pontos fracos que nós tínhamos era a questão de indicadores, da medida de indicadores, de análise dos resultados, de implantar melhorias em relação a esses com os resultados desses indicadores, comparar com outras instituições. Então, a gente também construiu um Manual de Qualidade. E a gente estabeleceu quais os programas que a gente ia trabalhar. Então, o Programa de Qualidade ia trabalhar Acreditação, a gente já tinha um modelo de excelência, nessa época a gente estava com a ideia ainda de continuar trabalhando com o PMGS e essa ideia ainda não morreu, devo dizer para vocês, é só por causa do trabalho que a questão da metodologia que a ONA colocou, mas o que a gente já conversou esse ano é que a gente chegando no ONA 3, como é um ano, a gente vai botar as origens e tentar de novo o PMGS Ouro. Trabalhar o Programa de Segurança do Paciente e Gerenciamento de Risco, Gestão por Processos e o Programa de Responsabilidade Ambiental. A primeira coisa que a gente fez como Programa de Qualidade foi fazer um 5S institucional, todo mundo falou nossa, mas isso já, naquela época, quando a gente fez, foi 2011, mas isso já está fora, eu falei assim, a gente vai fazer porque a gente também tem que organizar a instituição e ver o olhar. Só para dizer para vocês, quando a gente fez o primeiro 5S, que foi a retirada das coisas, foram três caçambas de caminhão, três caminhões tirando coisas de dentro do ICR. Foram toneladas de papel. Eu não trouxe os dados aqui, mas para vocês terem uma noção, quando o pessoal falou, ah, não precisa, e a Rose, nessa época, estava presente na instituição, ela lembra. Foi assim, o que tirou de computadores, de coisas, foi absurdo. Então, a gente começou por aí. Eu vou conversar com vocês, ou, desculpa, eu vou conversar com vocês mais sobre o programa de segurança, gestão por processos, e eu vou dizer para vocês que de tudo que a gente planejou, o que está mais cru na instituição ainda, é o programa de gestão de responsabilidade ambiental. Nós temos ações de sustentabilidade, mas não temos o programa. O programa requer ter um engenheiro com formação, pelo menos em cada instituto teria que ter um tecnólogo, porque a gente tem que ver qualidade do ar, qualidade da água, qualidade... Então, se vocês lerem a questão do projeto, ele é muito grande. Então, nós não conseguimos sinalizar, nós temos ações de sustentabilidade, que é importantíssimo para a acreditação e certificação. Bom, política. Lembra que eu falei para vocês o que é que essa pessoa está dizendo? Hoje, nós temos essas políticas dentro do Instituto da Criança. Ah, nós começamos com todas essas? Não. Nós começamos com três políticas. Política de qualidade, política de segurança do paciente e política de gestão ambiental, que foi essa que não caminhou, conforme eu coloquei para vocês. Nós começamos com três políticas. e aí a gente vai crescendo. Depois, no fimzinho, eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo para chegar onde nós chegamos hoje. Bom, organização por processo. As organizações baseadas em processo trazem à tona questões que, por um lado, são importantes e bastante atualizadas, e, por outro lado, adicionam maior complexidade de gestão, como a importância de uma força de trabalho com múltiplos conhecimentos e habilidades, e o trabalho em equipe, a interdependência de atividades, o informe e as novas relações entre as empresas e empregados. Este novo paradigma está em evidente oposição à ideia de que os benefícios vêm de divisão de trabalho. Então, começa aí. Para fazer certificação, para fazer acreditação, tem que ter trabalho em equipe. Outra mudança de percepção está no fato de que o sucesso das empresas não se baseiam unicamente na experiência técnica ou funcional, mas no adequado desempenho dos processos organizacionais e correta aplicação dos recursos para atender as necessidades dos clientes. Então, a gente está olhando para a instituição de uma outra forma. Eu sempre coloco um exemplo, eu sempre coloco um exemplo que é que o antigo mestre meu, não vou chamar de chefe, vou chamar de mestre, porque eu aprendi muito de gestão com ele, ele falava, a velocidade de um trem não vai na velocidade da locomotiva, mas ele vai na velocidade do vagão quebrado. Então, quando a gente vai fazer certificação e acreditação, não adianta um setor está na 3 e o outro está na 3 e o outro Não adianta. A gente tem que estar em conformidade. a gente tem que estar em conformidade. Então, qual é a nossa preocupação? é a instituição como está? Como é que a instituição vai trabalhar? Eu tenho que trabalhar em equipe? Tenho. Tenho que trabalhar em equipe. Porque os processos têm interface, porque as pessoas têm que conversar, porque as pessoas têm que construir junto. E essa construção juntas é que faz realmente dizer que a gente trabalha em uma equipe multiprofissional, que a gente tem equipe dentro da instituição. Para a acreditação e certificação, não dá para cada um falar eu fiz minha parte. Não existe isso. A minha parte é fazer o que eu tenho que fazer e ajudar aquele que está tendo dificuldade. Porque assim a instituição cresce. É fácil? Não. Mas é assim que a gente vai ter que aprender a trabalhar e que a gente aprendeu a trabalhar. Bom, gestão por processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar todos os processos do Instituto, identificar a correlação entre eles e como que a gente vai gerar esses resultados. Bom, processo. Processos são constituídos por um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, que são as entradas, em produtos, que são as saídas. Na questão da instituição hospitalar, o que sai, o que a gente presta é serviço. O nosso produto é o serviço prestado. Bom, como que aconteceu no Instituto da Criança? Então, a primeira coisa que a gente fez foi estruturar a cadeia de processos. A primeira coisa foi pensar nos macros processos da instituição. Nós colocamos, e que diferencia de alguns hospitais, nós tivemos até um probleminha no começo com a IAC, que foi nos avaliar, porque a gente coloca o serviço de diagnóstico e terapêutica como processo principal. E vocês vão ver na maioria das instituições que isso foi colocado como apoio. Está certo? Está errado? Depende da instituição, depende da estratégia da instituição. Para nós, o serviço de apoio diagnóstico era estratégico, inclusive em questão financeira. então, ele ficou como um processo principal. Está bom? Bom, e como que a gente fez isso? Nós sentamos com a direta, com a diretora executiva, a qualidade junto com o diretor executivo, e nesse momento a gente teve a ajuda de uma consultoria para desenvolver esse trabalho. Mas, assim, a consultoria, eu sempre coloco assim, que a consultoria depende daquilo que você propõe com a consultoria. Às vezes, as pessoas reclamam de consultoria, mas é como foi a proposta que foi feita. Eu fui muito clara com a consultoria que veio para o instituto. Não é para vir me dizer o que eu tenho que fazer, é para a gente construir junto. Então, a assessoria ficou, a consultoria ficou do nosso lado fazendo o trabalho junto. Não era chegar e falar, quero que vocês me entreguem isso. Não. Tem entrega, a entrega é a entrega conjunta. E como que a gente trabalhou isso? Então, primeiro, com a Direx, a gente estabeleceu o primeiro processo, que é o macro processo institucional. Ok? Bom, aí, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos... Ah, obrigado. Nós tínhamos que pensar em todo mundo. Se nós que éramos da qualidade, encontrávamos alguma dificuldade em termos de conhecimento, como é que estavam os nossos colaboradores, as pessoas que estão na ponta. Então, preocupação dois, explicar para cada pessoa, para os colaboradores, em toda a cadeia da instituição, o que era o nosso processo principal, e mais, o que que era gestão por processo. O que é que a gente estava querendo dizer com isso? e aí a gente fez um treinamento maciço mesmo, e aí nós temos que lembrar que o hospital é aberto 24 horas, portanto, quando a gente faz esse processo de acreditação, que a gente vai fazer mudanças institucionais, que mexem com todos, a gente tem que fazer o treinamento em todos os horários, e foi o que nós fizemos. Maciçamente, manhã, tarde, e nos dois, noturnos. Ah, e aí, com a dificuldade que a gente sabe do hospital público tem falta, a pessoa está de férias, etc., a gente rastreou quem é que tinha assistido, quem não tinha, e aquilo que precisou a gente repetiu. Ok? Nós não chegamos a 100%, nós fizemos, acho que foi 92% dos funcionários. Qual foi a área mais difícil? A resposta aqui das pessoas presentes, para quem está online, foi os médicos. Mas eu aprendi também uma coisa que eu quero dizer para vocês, a gente tem um hábito, né, nós temos um hábito de falar, ah, os médicos, os médicos. Eu aprendi, nesse tempo que eu estou na qualidade, que a gente tem que trabalhar com estratégias conforme a forma de pensar do outro, não na forma de pensar meu. E a forma de pensar do médico é muito prática e muito rápido. então, uma aula que eu poderia, que nem eu estou fazendo com vocês, que vai durar um tempo, com eles tinha que ser em 15 minutos. Então, eu tinha que pegar esta aula e transformar 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, mas é assim. E a gente tem que respeitar aquela pessoa. Lembra que eu falei, nós temos que trabalhar em equipe, as pessoas são diferentes? Então, tem linguagem que eu posso usar, tem linguagem que eu não posso usar e eu tenho que trabalhar conforme o foco da pessoa para quem eu estou ensinando. Porque se eu vou apresentar uma coisa e eu quero que de fato o outro entenda, eu tenho que ver como é que ele pensa. Eu demorei para entender isso, mas então já estou passando para vocês e olhem com outro olhar. Não olhem como é difícil. É que o processo mental, a questão da prática médica é muito diferente do processo mental deles. Porque eles são muito rápidos e eles precisam da coisa muito rápida porque se você demorar muito, eles já estão pensando no paciente que eles deixaram, no exame que eles têm que colher. E isso é normal. É normal porque é assim o processo mental deles. Quem trabalha na qualidade tem que pensar sempre quando eu estou falando com alguém como é que aquela pessoa está me ouvindo. Como é que ela se sente diante do tempo que eu vou fazer a apresentação. Então, é isso. eles não são difíceis. A gente, às vezes, não quer compreender. Então, vamos lá. Não tem pessoa difícil. Tem processo de trabalho diferente para cada pessoa com quem a gente vai trabalhar. Então, eu aprendi de forma difícil. Estou falando para vocês o que para vocês ficarem mais fácil. Tá bom? Bom, fizemos todo esse trabalho. Aí, como que a gente trabalhou? Com post-it. Aí, nós vamos trabalhar área por área. Nós temos 100% das áreas do Instituto com mapa de processo desenhado. Depois, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Como que a gente trabalhou? Nós trabalhamos com post-it. Nós chamávamos a equipe da UTI. marcávamos no horário, sentávamos numa mesa, distribuímos canetas. As pessoas são visuais, a maioria. Então, canetinha, post-it, etc. E a gente ia perguntando com aquelas folhas grandes e ia falando para eles. Como é que chega o paciente? Botava o post-it, entrada. O que que acontece? Como que a equipe multiprofissional trabalha? E eles iam colocando. E aquilo, a gente ia fazendo o caminho do processo que acontecia ali dentro. Era bem assim mesmo. E, às vezes, depois, quando construía, aí vem a parte que eu falo da gente cobrar da consultoria, a consultoria levava isso e trazia isso bonitinho para a gente, pronto. Aí a gente sentava de novo com a área e falava, é isto? A área falava, não, esquecemos disso, sempre vai ter. Só para dizer para vocês, até hoje, a gente faz a revisão anual. Por quê? Porque pode entrar novos serviços, pode mudar formas de trabalhar, então é importante. Só que hoje a gente não faz com post-it dessa forma, é um pouco diferente, depois eu falo para vocês. Mas para a construção foi assim, área por área. Ah, você fez de todas as áreas de internação? Não, nós pegamos aquela área de internação que era mais referência, que era a referência da instituição. sentamos com eles e depois levamos aquilo que eles tinham construído para as outras áreas de internação e eles foram colocando as especificidades deles, alguma mudancinha aqui, alguma mudancinha ali. Mas o trabalho foi, por isso que eu falei que é mãos à obra. A qualidade tem que estar junto, tem que construir junto para eles entenderem que não é só uma coisa passageira, como acontece às vezes. Vamos fazer isso hoje, aí o ano que vem entra outro gestor, não acontece. Não, tanto que já mudou de gestor e as coisas continuam desta forma. Bom, aí a gente fez o desdobramento dos processos, que o nosso processo principal era internação, depois eu vou mostrar para vocês. E aí a gente fez esse desdobramento. Bom, em cima desse desdobramento nós trabalhamos, gente, ferramenta tem muitas, cada um pode escolher aquela que fica mais próxima da sua instituição. Nós escolhemos o SIPOC. E aí a gente pegou as etapas dos processos que foram desdobrados nas unidades assistenciais, de apoio e administração, infraestrutura, tudo. E aí a gente colocou, em cima da etapa, a gente trabalhou com a ferramenta SIPOC, que eu vou mostrar depois uma construída para vocês. e em cima das etapas do processo, não neste mesmo ano, mas dois anos ou três anos depois, agora eu não lembro, nós introduzimos o FEMEA, uma outra ferramenta, que é uma ferramenta para risco, para prevenção de riscos, detectar riscos, em cima das etapas do processo. Trabalhamos com a etapa do processo dentro do FEMEA. E chegamos no nosso tendão de Aquiles, que eu já tinha falado para vocês, que são as questões dos indicadores. E aí a gente começou a colocar os indicadores. A primeira coisa que a gente começou a discutir foi o indicador do processo. Qual é o indicador que ele representa o meu processo? Meu processo tem várias etapas, mas qual é aquele indicador que diz que eu estou trabalhando bem? E aí cada gestor, com a sua equipe da unidade, definir o processo, o indicador para o processo. Bom? Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. Bom, então esse é o nosso mapa de processo atual. Porque o que aconteceu com aquele mapa que a gente construiu? Ele mudou, porque nós criamos novos serviços, nós tivemos divisão de um serviço em três, então ele teve uma mudança. Então, por isso que a gente faz anual. Então, como é que a gente colocou? Primeiro, a gente viu o processo de gestão estratégica. Esse processo de gestão estratégica, que se vocês olharem, ele vai circular todo o processo, ele está ligado diretamente à diretoria executiva. Que no complexo, no Instituto da Criança, a gente é ligado à superintendência da corporação do Complexo HC. Então, lembrar sempre que o Instituto da Criança não é um hospital que não responde a uma entidade maior. da nossa entidade maior é a nossa superintendência. E aí a gente está ligado. Mas, no nosso processo, o processo que faz gestão estratégica é aquele que vem da Direx. E aí a gente fez um macro processo, assistencial. O complexo, a gente tem a TRIAD, que é Ensino, Pesquisa e Assistência. Nós desenhamos o nosso mapa da assistência. O foco foi a assistência. Ok? No planejamento estratégico da instituição, a gente trabalha a TRIAD. No processo, a gente trabalhou a parte assistencial. Então, a gente dividiu em assistência e paciente internado, assistência de emergência, que é pronto-socorro, assistência ambulatorial e serviço de apoio ao diagnóstico terapêutico. Por aquele motivo que eu te falei. Ele é um serviço de apoio na maioria das instituições, mas, para nós, ele era estratégico ser principal. Bom, e como é que é esse desdobramento? Então, vou mostrar de uma área de internação para vocês. Assistente, paciente internado no TRS, que é terapia renal substitutiva. Então, o que ele fez? Ele desdobrou admissão, assistência ao paciente e alta do paciente. Esse foi o nível 3 dele. Bom, e aí ele partiu para o CIPOC. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem. Então, qual é a etapa do processo? Admissão. Então, aqui ele teve que desenhar. Quais eram os fornecedores dele? Sempre esqueço que tem o pessoal online, desculpa. E eu fico apontando com a mão. Os fornecedores dele. Quais as principais entradas? A primeira coisa que coloca no CIPOC, nessa ferramenta, e as instituições podem escolherem outras, nós escolhemos essa, é colocar quais são as etapas do processo. Esse é o ponto fundamental. Primeiro você põe qual é a etapa. E aí você vai trabalhar em cima da etapa. Aí você vai fazer quais são os fornecedores, quais são as principais entradas, quais são as principais saídas, quem é o seu cliente, e qual atividade que as pessoas vão ter que desenvolver para essa etapa, quais são os indicadores, e quais são os documentos de referência. Isso vai tudo aqui. E por que tem essas atividades? Por que tem esses documentos de referência? Esse material não é um material para ficar na gaveta. Esse material é um material que todos têm que conhecer dentro da instituição. Isso é fácil de fazer? Não é. Mas a gente tem que lembrar que quando aquela pessoa, o técnico de enfermagem, já que estamos aqui falando com enfermeiros, ele olhar para o CIPOC, olhar para essa ferramenta, ele entende que naquela etapa do processo, aonde que ele está encaixado, para ele entender também qual é a importância dele diante desse processo. As pessoas têm que se enxergar para poder entender aquilo que a gente está propondo. Ok? Então, é importante ter as atividades. No começo do nosso CIPOC, não tinha as atividades colocadas. E no amadurecimento, nessa discussão anual, a gente viu que era importante ter isso. Porque a pessoa precisa entender o que é que aquela etapa do processo pede e qual é a atividade que ele vai fazer e que as ações dele têm impacto naquela etapa. Então, vou repetir, vou ser um pouco chata nisso, mas eu vou falar. Lembre-se, mapa de processo, desenhos de processo, instrumentos que vocês usarem para risco, não é para mostrar para o ariaque e não é para ficar na gaveta. Senão, ele não tem sentido. Ele tem que estar para que todos, todos entendam o que é aquilo. A gente tem linguagem que eu chamo sempre de qualitê, mas não sou só eu que chamo assim. Então, a gente tem que, na hora que fala com os nossos colaboradores, ou seja, quem for a pessoa para quem a gente está orientando e ensinando, lembrar de usar uma linguagem mais próxima. Ali, nesse caso aqui, foi como é, lembra, a admissão. A admissão é a chegada do paciente na unidade. Não é o atendimento ainda. Então, é o paciente admitido e acomodado na cama. Então, é assim, é o acolhimento que a enfermagem faz. Nesse momento aqui eu falo enfermagem, porque é realmente a enfermagem quem faz esse acolhimento. E o acompanhante acomodado na sua respectiva cadeira. Então, assim, é o momento em que ele chega e eu faço a admissão dele. É uma etapa simples, mas eu vou acomodar. Tanto o acompanhante, no Instituto da Criança, o acompanhante são 24 horas em todas as unidades. Então, esse é o momento da admissão. Eu não sei se eu botei mais um CIPOC para falar. E eu vou olhar depois o seguinte, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Quando a gente constrói o CIPOC, eu posso colocar o indicador para a etapa. Ou eu posso colocar, sem separar as etapas, e colocar todos os indicadores daquele processo, do processo TRS. Tá bom? Ele optou aqui para fazer um só e não fez por etapa. Tá bom? Isso é uma decisão que a instituição toma. Tem certo? Tem errado? Não, é uma decisão que a instituição toma. Vocês podem decidir que vai ser por etapa. E, na qualidade, a gente optou para não falar assim, todo mundo vai ser assim ou não. A gente deixou livre para as unidades. O importante é que o indicador, uma vez colocado aqui, na etapa, ele esteja colhido, analisado, e se ele estiver fora da meta, ele tenha planos de ação. E, se ele tiver planos de ação, eles têm que apresentar o status de acompanhamento. E a gente tem como qualidade, a gente tem uma certa dificuldade, até pelo número de pessoas, mas a gente tem que pegar, pelo menos, aqueles planos de ação de maior impacto e monitorar, para ver se ele está acontecendo, se ele está finalizando, se realmente implantou. Não pode ser, eu sempre coloco, não pode ser no papel. Ele tem que ser na prática. E eu tenho que orientar esse meu profissional em cima de documentação. Por isso, tem ali documentação de referência. Aqui vão os POPs, ROTs, protocolos, manuais, leis, o que você tiver em cima daquela etapa do seu processo. Aí eu não fiz, não coloquei outro CIPOC para mostrar. E aqui, não dá para vocês enxergar, gente, eu fiz um free screen, mas é a questão do FEMEA. Mas se vocês, não sei se dá para ver, mas aqui eu tentei fazer um free screen de um mostrando que, desde 2015, a gente vai fazendo a reformulação anual do FEMEA. A gente começou em 2014 e ela é anual. Nós ainda não conseguimos fazer, ainda não chegamos no ponto que seria a essência realmente de fazer a análise e a mudança do FEMEA mensal em cima das não conformidades do mês. Nós estamos com uma ou duas áreas piloto começando a fazer. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é que, em termos de qualidade, uma coisa que eu aprendi e se servi para vocês, quando eu quero implantar alguma coisa, eu sempre escolho fazer um projeto piloto antes. Sempre. Sempre. Por quê? Porque ali eu vou ver se aquilo que a gente pensou enquanto qualidade, eu sou uma equipe de quatro pessoas, aquilo que a gente pensou, se de fato, na prática, ele vai ser. Porque quem vai dizer para mim se aquilo é bom ou não é a área. A qualidade, ela dá o rumo, ela dá instrumentos, ela faz propostas. Mas quem faz a validação e faz acontecer são as unidades da instituição. Então, o piloto, ele é bom por quê? Primeiro, eu chamo de inveja branca. A outra área fala, por que está fazendo lá? Não está fazendo aqui. Isso ainda acontece, né? Não acontece muito, mas acontece. A outra coisa é, é uma forma de eu tirar as arestas e ouvir quem é que está implantando, quais as coisas que estão indo bem, o que não está indo bem, e aquilo que é relevante para a unidade. Uma coisa só dá certo em qualidade quando eu faço aquilo que é relevante para quem vai executar e vai ter o resultado. De repente, a qualidade acha fantástica uma ideia e a área acha simplesmente sem significado. Correu. Então, o projeto piloto é uma experiência minha, cada um segue o seu rumo, mas eu acho que é, eu acredito mesmo que é uma forma boa para a gente implantar programas de qualidade, novas ferramentas, novos controles, eu acho que é importante. Então, a gente trabalha com o FEMEA. Tem outros instrumentos? Tem. Aí, cada um tem que procurar. O FEMEA é um instrumento fácil? Não. Mas, hoje, o pessoal está bastante, já aderiu, já trabalha com ele. Se eu pensar em mudar, acho que eles vão ficar bravo. Bom, indicadores. Indicadores de gestão e de desempenho. Lembra que eu falei que, quando termina o processo, as pessoas têm que definir um indicador de resultado do seu processo. Então, isso vai lá na barra, onde que eu coloco isso? Na barra do CIPOC, do último CIPOC da área. Vai lá o indicador que é referência daquele processo. Mas, indicadores estratégicos. Eles medem os resultados ao final do processo e devem estar vinculados a objetivos estratégicos. Quando, lá no CIPOC eu coloco os indicadores, eu posso ter indicador que é um indicador estratégico para o complexo HC, para a corporação. Então, ele não pode deixar de estar no CIPOC. Ele tem que estar. Em todos, em todas as áreas e tudo. Ele pode ser estratégico para o instituto ou para aquele hospital, se vocês forem um hospital também dividido como o nosso. ele também é uma decisão da diretoria executiva. Ele tem que estar em todos os CIPOCs. Agora, eu posso ter indicador do meu processo que é importante para a minha área. Para mim, para aquela área, é importante ter aquele indicador. Então, esse indicador que é de importância para a área, ele pode ou não estar em todos os CIPOCs. Ok? Outro indicador que você vai encontrar em todos os CIPOCs do Instituto da Criança são os indicadores dos protocolos de segurança. Porque esse é obrigatório. Ok? Ah, mas lá na infraestrutura vai ter de todos? Não. Mas vai ter, pelo menos, identificação, queda. Porque isso serve para a instituição inteira. Tudo tem que estar identificado adequadamente. Tá bom? Os indicadores táticos. Esses estão vinculados às iniciativas e projetos. Permite o monitoramento constante das etapas do processo antes de se obter o resultado final. Possibilitando identificar e corrigir possíveis desvios. Eu posso definir etapas onde eu vou colocar alguns indicadores para eu ver onde eu tenho gargalos, onde a coisa não está acontecendo. E aí, a decisão é da unidade. O que a qualidade faz? A qualidade acompanha. O que eu olho? Lá no Instituto, a gente acompanha todos os indicadores nas nossas reuniões de análise crítica de indicador. A gente acompanha pelo NB. Então, lá, por exemplo, é assim. O que eles colocarem no CIPOC tem que estar no NB. Analisado, com plano de ação. Tudo bem estruturado. E o que está no NB não pode faltar no CIPOC. Então, essa é uma coisa que a qualidade olha para ver se tudo está dentro deste padrão estabelecido. É um padrão estabelecido dentro da instituição. Ok? E a área pode definir outros indicadores, como eu falei para vocês. Só que, se ela colocar, ela tem que analisar. Então, eu sempre falo, pensem muito antes de criarem indicadores. Olhem muito para ver se esses indicadores criados de fato vão fazer uma diferença na sua gestão. Se eles vão fazer mudanças, se eles vão mostrar para você que você está bem ou se você não está, que você vai fazer ações em cima disso. Então, o indicador é para medir? É. Mas, além de pensar nele que ele vai medir, ele é, o propósito dele é melhoria. O indicador leva a melhoria. Se eu estou bem, o que eu posso fazer para melhorar? E se eu não alcancei a minha meta, porque o indicador tem que ter uma meta estabelecida, o que é que eu vou fazer para, pelo menos, chegar na minha meta? Porque, senão, ele não tem significado. Algumas vezes, alguns indicadores criados no passado, a gente foi acabando tirando eles do nosso rol de indicador, porque ele não passava de dados. Eles não levavam à mudança da gestão. Então, no começo, a gente põe um ótimo de indicador. E depois, conforme a gente vai amadurecendo, a instituição vai amadurecendo, ela vai fechando, realmente, indicadores que têm impacto na assistência, na gestão, no ensino e na pesquisa. Ok? Essa é a preocupação que eu tenho que ter. Bom, lembra que eu falei que o instituto está ligado à corporação? Então, aqui, quando a gente estabelece os indicadores, é aquilo que eu falei. Tem indicadores que são da corporação, que a gente vai ter que seguir de qualquer forma. E o instituto responde para a corporação e também para as próprias unidades. Então, os nossos indicadores têm essas vias. Tem coisas que é nossa, específica da instituição, mas tem aqueles que a gente responde para a alta gestão da corporação. Como que a gente trabalha essa questão da análise dos indicadores? A gente tem três tipos de RAC, e uma é da corporação, quatro tipos, e uma é da corporação. Como que a gente trabalha? Aqueles indicadores que estão lá no CIPOC da unidade, elas fazem uma reunião mensal, onde eles discutem os indicadores, principalmente aqueles que estão fora da meta. Ou aqueles que estão extremamente ligados aos protocolos de segurança, o protocolo clínico, o protocolo de prevenção, e que, de repente, causou, teve impacto na assistência ou teve algum impacto na gestão. Eles discutem isso mensalmente. Dessa discussão mensal, nós vamos para a segunda RAC, que é a RAC, que a gente chama de RAC, a Reunião de Análise Clínica Médica Assistencial, e tem a Reunião de Análise Clínica Médica Gerencial. Eu chamo de uma só, é porque a gente dividiu os indicadores pela quantidade de indicadores. Então, eles levam os resultados dessas unidades e tem uma reunião no anfiteatro, onde todos os gestores das unidades, o gestor médico, o gestor de enfermagem e representante das áreas multidisciplinar, eles estão presentes para ver o que aconteceu. Na reunião gerencial, a presença é da diretora executiva, e ali a gente discute, discute as metas, discute o que aconteceu, eles têm que apresentar os planos de ação, eles têm que mostrar resultado do plano de ação, eles têm que dizer o que aconteceu, qual foi a causa, isso é discutido. Na reunião médica assistencial, que foi a divisão que a gente fez, quem acompanha é a diretora clínica do Instituto. Além dessas duas, a gente tem a RAC administrativa, que são os indicadores administrativos que são apresentados. Tem indicadores financeiros que em determinadas reuniões de assistência médica e assistência gerencial médica, a gente leva também. Com o resumo dessas três reuniões, com essas reuniões, a diretora executiva leva para a RAC corporativa, para a superintendência. Todos os indicadores, não, aqueles que estão dentro do rol da superintendência. Então, essa é a forma como a gente trabalha. Como a Rose colocou, que era para a gente mostrar um pouco da nossa prática, então, eu estou mostrando para vocês que não fica só no desenho do mapa, que não fica só na ferramenta CIPOC. Os riscos do FEMEA, tem alguns que são para as RACs, os indicadores da RAC, o monitoramento que a gente faz, e dos protocolos, protocolos clínicos, os indicadores dos protocolos são apresentados na RAC médica assistencial. E quando tem um desvio muito grande, a gente senta para conversar também com a diretoria executiva. O trabalho que a gente iniciou esse ano é um trabalho de fazer levantamento de custos de eventos. Eventos adversos, impacto na assistência, a gente está fazendo levantamento de custos, desse evento. Como que o paciente, ele tinha um gasto que está estabelecido, para o SUS é pacote, mas ele tinha, por exemplo, o tempo de internação daquela unidade eram sete dias, dez dias. Lembrar que o Instituto da Criança é um hospital de pediatria, mas de paciente complexo e crônico. Então, às vezes, o tempo de internação nosso assusta as outras pessoas, mas é pelo tipo de paciente. Então, ele teria dez dias de internação, mas por causa do evento ele ficou quinze. Ele tomava um tipo de antibiótico simples, aí por causa do evento ele foi com alto custo. Então, hoje nós estamos trabalhando a questão do custo do evento. Nós estamos engatinhando ainda, não é uma coisa já robusta dentro da instituição. E como tudo isso aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que a discussão começou lá em 2009? Então, é para lembrar que a construção da questão de qualidade, o caminho para a acreditação e certificação, não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. Não é. Então, é uma construção. E vou reforçar, essa construção tem que ser do sistema da instituição. Todos os colaboradores têm que estar envolvidos. Não adianta, tem um outro detalhe, não adianta a qualidade querer. A alta gestão tem que estar muito imbuída deste processo. Tem que estar junto. Tem que falar. Então, a gente cansava a nossa diretora dizendo para ela assim, você vai na reunião, tá? Bom, então fala da acreditação. Ah, você vai na reunião, tá? Ah, então fala da acreditação. E todo mundo que ia em todos os lugares dentro da instituição sempre pegava cinco minutinhos ou quatro minutinhos para falar alguma coisa sobre acreditação, sobre crescimento. Uma outra coisa, mas acho que eu pus um pouco mais para frente. Então, vou mostrar para vocês que a gente começou lá em 2009 esse nosso processo para a gente chegar onde está hoje. E, assim, uma coisa que eu não sei se é da instituição ou se é da nós enfermeiras, etc., A gente sempre acha que a pequena melhoria que a gente fez é muito pequena. Então, eu vou dizer para vocês, não existe melhoria pequena. Não existe. Melhoria é melhoria. Eu dava banho sempre às sete horas da manhã. Meus adolescentes odeiam, porque adolescente não gosta de levantar cedo. Eu peguei, fiz, conversei com eles, ouvi o desejo deles, e aí o banho é durante a manhã, tarde ou noite, até nove horas da noite. Mas até nove horas eles têm que tomar o banho. Nossa, mas isso não é nada. É sim. É uma mudança de processo, uma mudança de uma rotina em cima da experiência do paciente e da satisfação do paciente. Lembrar sempre que satisfação e experiência não é a mesma coisa. Mas isso vocês vão estudar em literatura. Então, assim, não existe melhoria pequena. Existe melhoria. Ok? Eu posso fazer uma melhoria que eu mudo um processo inteiro e eu posso fazer uma melhoria que eu mudei um procedimento operacional, que eu mudei uma rotina. Isso é melhoria. E eu tenho que encarar com melhoria e eu tenho que apresentar para quem estiver indo para a acreditação, a gente tem que mostrar. Tá bom? Mas esse foi o caminho. Eu não botei 18, 19, porque a gente está mantendo agora as coisas. A introdução em 2019 foi realmente a questão de verificar o custo de eventos adversos. Embora não estivesse no propósito, eu coloquei um pouquinho de gestão de risco para vocês, mas muito pouquinho só para dizer que quando a gente fala de acreditação e certificação, segurança é o foco principal. Lembra que eu falei lá que o ONU fala de segurança? Eu vou dizer para vocês que para nós foi muito trabalhoso o ONU, porque foi estabelecer todos os padrões de trabalho. foi colocar tudo isso em documentação. A gente tem que ter gestão documental. Ah, tem que ter sistema? Bom, o sistema facilita o nosso serviço, mas se não tiver, tem no papel. O importante é que tenha. Mais do que ter, o importante é que ele esteja na prática. E como eu vejo isso? Eu tenho que monitorar. Eu tenho que ver o que é que está acontecendo. Ok? Então, eu falei só um pouquinho de gestão de risco para vocês entenderem, porque as acreditadoras pedem muito a questão de eventos. Elas cobram muito como a gente trata os eventos dentro da instituição. Então, esse é o nosso mapa de processo da gerência de risco. Então, vou falar para vocês. Como eu te falei, 100% das coisas na instituição estão mapeadas em processo. Qualidade, tudo. Esse é o CIPOC da gerência de risco. Lembra que eu falei do indicador de processo? Está ali embaixo no CIPOC. Está vendo? E qual é o indicador que ela mede esse resultado? Então, os riscos, né? São riscos assistenciais e riscos ocupacionais. A gente trabalha com FMEA, como eu já mostrei para vocês, com revisão anual. O que a gente faz? Mapeamento dos riscos. Foi feito o mapeamento... Então, assim como foi feito o mapeamento de processo de todas as unidades, o mapeamento de risco foi feito de todas as unidades. No começo, como que a gente trabalhava isso? A gente fazia workshop na instituição. Dois no ano. Reunia todo mundo e discutia o FMEA com todo mundo. Aí fazia grupinhos. Aquilo que a gente faz de workshop. E aí, um dia nós sentados, né? A gerente de risco, que é trabalhando na mesma área, que você viu que é assessoria de qualidade de gerência de risco, ela falou, Sara, não está tendo efeito. Ou, pelo menos, não está tendo o impacto que a gente quer. Então, vamos mudar o nosso processo. E nós mudamos o processo e agora a gente faz com cada área, cada unidade da instituição separadamente. Então, tem um dia que é da UTI pediátrica. Tem um dia que é da neonatologia. Então, a gente faz essa revisão no ano. Então, a gente estabelece um cronograma e faz na área. Teve um resultado excelente. Primeiro, da compreensão da ferramenta. Segundo, do entendimento da importância de fazer isso. E mais, a gente viu uma melhora nos planos de ação que foram construídos em relação aos riscos levantados. Lembrando sempre que é sempre com base na etapa do processo. Ok? Então, a gente faz das assistenciais, administrativas e de apoio. E tem o risco organizacional, que é relacionado ao negócio financeiro e jurídico, imagem e socioambiental. A gente, até esse ano, não tinha o desenho do processo do jurídico nosso, que é um advogado só, mas ele tem um processo. E aí, nós vamos pensar na questão dos riscos da instituição, e o risco jurídico é um deles, a questão de legalidade das coisas que podem acontecer dentro da instituição. Então, está ali com aquele asterisco vermelho, só para lembrar que a gente começou isso em 2019. E a gente falava, não, a gente faz 100%, faz 100%. E aí, um dia, a gente falou, é o jurídico. Tá bom? Então, eles são mapeados e são monitorados, como eu falei para vocês, nos indicadores nas RACs. Aqui é um modelo do sistema que a gente tem, MV. Então, os indicadores são colocados aqui. O que a acreditadora, pelo menos da ONU, que é a minha expertise, ela cobra muito? Ela cobra como a gente trata o evento adverso. Tá certo? Então, vamos lembrar que o FEMEA, ele é também, ele é para prevenir. Mas, de 2018 para cá, nós começamos a mandar para as unidades, mensalmente, o mapa, a planilha, com todos os eventos adversos que cada unidade teve, para ela olhar. Porque ela tem que olhar para ver se as barreiras que ela construiu, de fato, estão mudando aquele NPR dela. Porque pode não estar mudando. Então, essas barreiras não são eficazes. Então, e as acreditadoras cobram muito isso. Como a gente trata os eventos, como a gente manda para as áreas, como elas têm ciência do que está acontecendo, porque elas são notificadoras, e como é que elas estão tratando lá. Nós temos uma divisão no Instituto da Criança. Moderado, grave e óbito, da classificação da notificação, ele é tratado junto, a área, junto com a gerência de risco e a qualidade. A gente faz o trata junto. Os leves, com dano ou sem dano, a área tem a responsabilidade de ver isso. O que eu alerto às áreas? Se você começa a ter muitos eventos leves de um determinado problema, não vai esperar chegar em moderado. Tem que tratar. Mas aí a área é quem tem que fazer o tratamento. O que a qualidade faz? Ela dá suporte, ela discute junto com ela, se a área precisa, ela chama, e a gente vai lá conversar, ver qual está sendo o impacto. Ela falou, não estou conseguindo mudar, já fiz isso, já fiz isso. Então, esse é o papel da qualidade. Então, como a gente trata lá? Nós temos o sistema de notificação online, é um sistema, até esse dado momento, que foi elaborado pela nossa tecnologia da informação do Instituto da Criança, mas a partir de dezembro nós vamos mudar para o de um sistema de mercado. A gente faz a rastreabilidade e a classificação do evento, isso é feito pelo gerente de risco, ele que classifica, a gente faz o encaminhamento para a notificada, espera a resposta de todos, mesmo dos leves, e a gente faz a tratativa do incidente conforme classificação. Então, quando a gerente de risco trabalha junto na tratativa, daqueles que é moderados, graves e óbvios. Por quê? Porque a gente tem hoje, embora a gente saiba que ainda assim tem subnotificação, nós temos uma base de eventos adversos, 150 notificados, e a gente sabe que tem subnotificação. Tem mais um X de quase erro, tem outros que a gente chama só de notificação mesmo, que é de infraestrutura, documentos, tudo é notificado para a gente. Ah, chegou um prontuário faltando página, não sei o quê, é feita a notificação, e a gente manda para a área para ela responder o que é que ela fez em relação à perda daquela folha, se ela achou, se ela não achou, é tudo mal. Ok? Os indicadores que a gente tem, né, é 2095. Eu tinha esquecido a lei, lembra no comecinho? Então, a gente tem os nossos indicadores de cada evento, né? E aí eu fiz um resuminho só para lembrar para vocês, assim, um pouquinho da... Olha, a acreditação pede muito mais do que isso que eu estou falando para vocês. Eu abordei alguns pontos. Mas eu fiz um pequeno levantamentozinho aqui só para dar um alerta, tá? Então, vamos lá. Tem alta avaliação e auditoria interna. É obrigatório? Não. Mas eu realmente recomendo para vocês. É importante que vocês tenham um grupo. E quem faz essa auditoria no Instituto da Criança e essa alta avaliação não é a qualidade sozinha. Nós montamos uma equipe de alta avaliação formada por diferentes profissionais de diferentes categorias. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, administradores. Bom, nutricionista. A gente tem um representante, pelo menos, de áreas. Nós fizemos o treinamento dessas pessoas para auditoria. Nós fizemos esse treinamento em cima da metodologia ONU. E a gente divide as áreas da instituição por esse grupo. Sempre vão em dois avaliadores e faz a auditoria. Quando a gente tinha avaliação duas vezes por ano, eram duas avaliações, duas auditorias internas por ano. Quando era um ano, era uma auditoria interna. E a gente usa a metodologia. A gente pega a planilha. Hoje, por exemplo, 2018 e 2020, o manual da ONU, ela está um pouco diferente do 2014. Eu não sei se todos conhecem, mas ele está bastante diferente, porque agora tem que... supera e o avaliador tem que colocar. Então, a gente faz a avaliação exatamente como é o manual. Foco principal em acreditação e certificação. Não adianta eu falar que eu tenho. Eu tenho que evidenciar. Ok? Então, eu acho que é um processo importante para a instituição fazer sua autoavaliação. E a gente troca, claro que a pessoa que é o avaliador não vai na área dela. Sempre vai um outro olhar. Ok? E a gente faz o processo como se fosse uma avaliação. A gente faz o treinamento antes, fala da postura ética dos avaliadores internos, tudo. Depois, eles têm que mandar a avaliação deles. Aí, a gente coloca isso tudo num PowerPoint. A gente tem a reunião de consenso. Porque aí, os avaliadores se reúnem e falam o que viram e o que não viram. Ah, eles não viram. E aí, a pessoa que é da área fala, mas eu tenho. Olha, vocês me mostraram. Então, é um alerta, inclusive, para as áreas. E esse relatório é encaminhado para as áreas. O que estava conforme, o que estava não conforme, o que superava, quais eram os pontos fortes, é encaminhado para as áreas. Então, a gente segue o processo como processo de avaliação para acreditação. Bom, planejamento estratégico da instituição. Eles pedem. Ok? Então, cada instituição tem seu planejamento. O que é importante nas áreas a questão do planejamento estratégico? É importante que a área diga dentro daquilo dos objetivos estratégicos que estão dentro do planejamento estratégico da instituição, onde é que a área delas, onde que o processo delas impacta naquele objetivo. O que elas fazem em função de determinados objetivos, ações que elas fazem para alcançar aquele objetivo. Então, o planejamento estratégico também não pode ficar na alta direção. Ele tem que chegar na ponta. Porque se eu chegar para o enfermeiro lá da UTI, eu pergunto assim, olha, o que você faz que atende aí algum dos objetivos estratégicos? Ele tem que falar. Ele tem que falar. Entendeu? Então, é importante isso. O planejamento estratégico também tem que ir em cascata até chegar na ponta. Ok? Mapeamento dos processos que eu já falei para vocês. Os acordos de nível de serviços. O que é isso? São as interações de processo. Então, por exemplo, PS e laboratório. O PS, ele tem uma necessidade muito grande que os resultados deles chegam em determinado tempo. Então, o PS, o processo dele e o laboratório com o processo dele, eles vão fazer um acordo de serviço. Eles assinam e eles têm que ter indicador mostrando se aquele acordo está ou não acontecendo e se ele está falho ou não. E se tiver falho, eles vão ter que mostrar que eles sentaram, fizeram revisão daquela, daquele, a CLS que o pessoal fala, mas é os acordos de serviço. Isso mostra um pouco da questão da responsabilidade e da interação de processos também. Por exemplo, a enfermagem, as áreas de internação podem ter esse acordo de serviços com o CME. Pode ter esse acordo de serviço com a infraestrutura, com a engenharia clínica, por causa de equipamentos. Então, vocês têm que olhar e assim, eu sempre coloco assim, no começo, quando a gente começa, a gente faz um monte. Não, olhem para a instituição e construam aqueles que de fato têm impacto. Eu posso ter acordos da interação de processos, macros processos, então, infraestrutura com toda a área de internação, farmácia com toda a área de assistência, eu posso ter isso. E posso ter aqueles que é da área com a área, porque é muito específico. Mas construam realmente aquilo que faz diferença, que medir aquilo e que a entrega, por exemplo, de material pelos suprimentos, para mim, é extremamente importante. Também é cobrado. O maveamento de risco que eu já coloquei para vocês, que vocês podem escolher os instrumentos que vocês tiverem, mas é importantíssimo que eu tenha por área quais são os riscos daquela área. E não importa se ela é administrativa, se ela... Lembra, nós temos, por exemplo, o risco financeiro. Então, eu tenho que ver quais são os meus impactos que eu tenho risco jurídico, como eu falei para vocês. Porque quando a gente pensa em risco, a gente já pensa na assistência. E a gente agora, pensando em acreditação e certificação, tem que pensar na instituição como um todo. Tá bom? Não conformidades e eventos, tratamentos e melhorias implantadas. Sempre. O que as IACs pedem para a gente? A ACT descendente. O que você fez? E qual foi o resultado? Como que eu mostro isso? Pelos meus indicadores. Então, vamos lá. Eu tive 10 infiltração. Ok? Eu estou mexendo no protocolo de segurança de medicação, de administração, de medicação, que é protocolo. E eu tive 10. Aí, eu discuti com a minha equipe e a gente implantou. Aí, como eu sei se eu melhorei ou não? Quanto eu tive nos... Eu não vou falar que a mudança vai ser no próximo mês. Eu posso estabelecer que em três meses eu quero uma redução de pelo menos 10% disso. E aí, quando eu faço o meu plano de ação, eu tenho que dizer essa questão do tempo. Eu não posso falar que o mês que vem eu vou ter zero. A proposta é chegar no zero. Mas, como eu espero que esse meu indicador caminhe durante este período? E eu já estabeleço no meu plano de ação. Eu quero X% em tanto tempo até eu chegar naquele máximo da minha meta para melhoria. E eu tenho que mostrar. Uma coisa de melhoria, porque eles pedem muito. O foco é melhoria. Nós estamos falando de qualidade. Qualidade pede melhoria. Então, o que eles pedem muito? Eu posso fazer uma melhoria proativa. Eu posso fazer uma inovação, que já não é nem uma melhoria. Eu posso criar uma coisa nova. e eu posso fazer em cima de uma ocorrência. O que é importante? Quando eu criar, eu tenho modelos de planos de melhoria. Então, tem vários modelos que vocês podem pegar na internet de planos de melhoria. Quando é em cima de uma coisa que aconteceu, é sempre importante eu ter a medida do antes. Aí eu mostro o que eu fiz e eu mostro a minha melhoria. Então, lembra que eu falei do adolescente que não gostava de tomar banho? Então, o que eu fiz? Eu escutei o meu cliente, fui pela experiência dele e eu mudei a minha rotina em cima da experiência dele. E isso trouxe o quê? Satisfação pro meu cliente. Porque eu trabalhei com a experiência dele. Então, o que as IACs pedem sempre é isso. O que estava acontecendo, se foi em cima de não conformidades, o que você fez é melhoria encontrada. A gente tem o hábito de fazer as coisas e falar eu melhorei. Melhorou em quanto? Melhorou em cima do quê? Então, essa é uma coisa importante quando eu falo de melhoria. Tá bom? Nossa, eu melhorei muito. Como estava antes? Não sei. Por que eu não medi? Então, eu quero fazer um projeto, eu vou primeiro... Ah, nós vamos fazer, mas primeiro a gente vai medir como está hoje. Porque daí eu mostro realmente se eu melhorei ou não. Tá bom? Então, a gente faz o levantamento de tudo que eu falei para vocês. Não é só assistencial, é assistencial, apoio e administrativo. Em relação ao processo assistencial, eu estou falando muito, gente, com o foco da minha experiência que é a ONU. Tá bom? Então, diretrizes terapêuticas. Eu posso não ter protocolos. Eu vou falar uma coisa que é específico do Instituto da Criança, que foi uma decisão que a gente tomou no Instituto. Nós chamamos diretrizes terapêuticas aquelas orientações que não tem indicador gerenciado. Não tem indicador gerenciado, eu não vou chamar de protocolo. Tá? Isso é definição no Instituto da Criança. Eu chamo de protocolo gerenciado aqueles que têm indicador e ele é gerenciado. ou seja, eu tenho os indicadores nas minhas análises críticas e eu vejo se ele está implantado. Então, diretrizes terapêuticas. Eu posso não ter o protocolo, mas eu tenho diretrizes. Geralmente, a gente constrói, o que eu percebo, principalmente da área médica, é que eles constroem as diretrizes e depois daquilo estar mais sedimentado, eles começam a conversar com a qualidade para transformar aquilo, caminhar para um protocolo. e o protocolo tem que estar gerenciado. Tem que estar. Não só com o indicador de resultado. Ele tem que ter o indicador de resultado, o indicador das etapas do protocolo, porque de repente a criança passa, vou falar criança porque é minha mãe, o paciente passa em determinados pontos onde eu tenho que medir os indicadores dessas etapas desse meu protocolo. Um exemplo. de um protocolo de transplante hepático. O paciente começa lá no ambulatório. Então, eu tenho que medir. Ele vai do ambulatório, ele vai para cirurgia infantil. Eu tenho que ver lá como que processa o protocolo lá. Ele vai para o centro cirúrgico. Eu tenho que ver como o processo acontece lá. Ele vai para a UTI do centro cirúrgico. Saindo do centro cirúrgico, ele fica na UTI. Eu tenho que ver como acontece lá até a alta dele, que geralmente ele volta para a CI. Então, se ele tem o caminho do paciente, ele tem essas etapas dentro do protocolo, o protocolo tem que ter indicador medindo o processo que está acontecendo nessas etapas. Tá bom? Eles perguntam muito sobre a questão da dinâmica da CCIH com as áreas da instituição. E quando eu falo das áreas da instituição, eu não estou me referindo só às áreas existenciais. vou dar um exemplo. Nenhuma manutenção de área física que vai fechar a área, etc., pode ser feita sem discutir com a CCIH. Nenhuma reforma dentro da instituição tem que passar pela volta da CCIH. Por quê? Ah, vai ter poeira? Vai fazer ruído na parte de baixo? Tem risco para quem está embaixo? Parece coisa que a gente não pensa às vezes na questão da infraestrutura, mas a CCIH e a infraestrutura tem que estar muito junto. Eu vou tratar, por exemplo, na parte de governança, eu vou tratar na higiene hospitalar. Os produtos utilizados têm que estar validados pela CCIH. Então, quando fala da interação da CCIH com as áreas, eu não estou me referindo só às áreas assistenciais. É tudo aquilo que pode impactar no paciente. Eu vou mexer, eu vou lixar uma parede. o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que vedar? O que isso vai ter impacto? A CCIH pode falar o seguinte, nesta área você só vai fazer no final de semana porque não tem paciente. E é a fala da CCIH que tem que ser validada. Então, isso é extremamente importante. E eles perguntam como é a atuação. Ah, ela faz visita na área de internação. Tá, ela anota em prontuário? Não. E como que eu tenho isso? Não, é discutido, nós temos uma ata e o médico da área anota no prontuário. Tem que ter anotado no prontuário. Vamos sempre lembrar que quem manda e diz que aconteceu ou não aconteceu é o prontuário do paciente. Eles perguntam muito sobre a questão, nós estamos trabalhando em hospital, então eles perguntam muito sobre a questão do grupo de dor e cuidados paliativos. No manual novo tem inclusive a política que antes não tinha no manual antigo, no manual novo da ONU, pergunta da política de cuidados paliativos. E os protocolos institucionais que eu já falei para vocês como que no instituto isso acontece. Essa divisão foi feita por nós, vocês podem chamar tudo de protocolo, mas a gente fez assim para deixar claro para a área médica que eu vou considerar protocolo aquele que é gerenciado. Então, quando a IAC chega e pergunta de protocolos gerenciados, eles não vão falar de diretriz, eles falam daqueles protocolos que a gente dividiu com três nomes, que também é uma decisão institucional. Nós colocamos como protocolo clínico barra tratamento, protocolos de prevenção e protocolos de segurança. Eles estão divididos desta forma. Ok? Os protocolos, além dos indicadores, eles pedem monitoramento de adesão. Eles querem ver se de fato os protocolos colocados como protocolos gerenciados institucionais, se eles têm adesão. Então, além de ver o indicador do protocolo, eles olham a adesão do protocolo. Esta é a parte mais difícil de a gente mostrar. Nos protocolos de segurança, a gente tem o núcleo, nós temos o subcomitê de qualidade de segurança do Instituto. O grupo que compõe esse subcomitê, nós fazemos, que não é o ideal, mas é o que a gente tem pernas hoje para fazer, a gente faz o monitoramento dos seis protocolos de segurança a cada seis meses. Então, a gente divide o grupo e cada um pega um protocolo e vai na área. E a gente, nós construímos instrumentos para verificação desse monitoramento. Então, vai lá, identificação do paciente. Ela entra da enfermaria e vai de berço em berço, olhando se está com a pulseirinha, etc. Quem está com o protocolo de queda, a criança tem todo, ela vai e olha lá na SAI, na SAI está dizendo que a criança está dentro do protocolo de queda. Aí, ela vai lá e vê se está com a identificação no berço, se tem a pulseirinha amarela, etc. E a gente faz esse monitoramento cada seis meses na instituição. O protocolo de medicação, a gente não está conseguindo fazer em 100% da instituição, porque o nosso protocolo é um protocolo que eu tenho que dizer sem modéstia nenhuma em elogio à equipe, é um dos protocolos mais assim de medicação que eu vi detalhista e realmente uma preocupação enorme, tanto no preparo da medicação, na prescrição, na área médica, na preparação, porque a gente tem uma farmácia que prepara a medicação e na administração. E se seguem os padrões estabelecidos de conferência na administração. Então, nesse momento, nós estamos fazendo das áreas das UTIs e a gente está pensando em expandir para as áreas de internação também. Tá bom? E o que eu falei para vocês, que é obrigatoriedade, toda a instituição que tem assistência tem que ter o núcleo de segurança do paciente. Eu devo dizer para vocês que nós já tínhamos antes da RDC, da RDC 36, o Instituto da Criança tem o Comitê de Qualidade e Segurança que antes o nosso nome era Comitê, até a corporação passou até em 2013, mas o ICR já tinha. Desde 2008, nós já tínhamos o Comitê de Segurança. Na época, a gente trabalhava com as nove metas da Organização Mundial de Saúde. Hoje, ele é subcomitê porque a corporação, nós estamos linkadas no Comitê da corporação. E aquilo que eu falei para vocês do projeto de melhoria, eu grifei mesmo para chamar a atenção porque isto é uma coisa importante na hora que a gente está trabalhando com qualidade e pensar, se estiver pensando, em acreditação. Treinamento dos colaboradores. A gente tem o hábito quando treina com o colaborador de a gente fazer o teste no final da aula. Esse teste no final da aula, ele vai medir a apreensão que ele teve daquela aula, mas ele não vai mostrar se o treinamento foi eficaz, se o treinamento foi eficiente. E uma das coisas que as acreditadoras pedem e os problemas de qualidade pedem é ver a eficácia. E a eficácia eu vou ver na prática. Então, eu tenho que ter alguns treinamentos que eu consigo medir com os meus próprios indicadores. Por exemplo, se eu dei uma aula sobre medicação e etc., o meu indicador de evento do protocolo de medicação vai mostrar se ele foi eficaz, porque eu vou ver como é que está acontecendo aquilo na prática. Então, alguns eu consigo fazer com indicadores. Outros, eu tenho que pensar em instrumentos que eu vou validar dentro da instituição para monitorar esses treinamentos. Eu vou fazer de todos? a IAC vai responder para você que vai, porque ela parte do princípio que eu só dou treinamento daquilo que é realmente importante para a minha instituição. E se é importante, ele tem que estar na prática. Então, é difícil, não é fácil, a gente tem que pensar tudo o que vocês puderem para medir eficácia, utilizar instrumento que vocês já têm, por exemplo, como eu falei de indicadores, ótimo. se não, tem que procurar a criação de algum indicador que mostre. Ah, eu tenho que fazer isso mensalmente? Não, eu posso, por exemplo, definir que eu vou fazer um treinamento sobre alguma coisa que não está muito ligada a protocolo, essas coisas. Eu posso falar que daqui quatro meses ou três meses eu vou na área e vou fazer um checklist ou uma entrevista e etc. e ver se aquilo está acontecendo dentro da área. Bom, a Rose falou, Sara, mas tem que falar um pouco também sobre o papel do enfermeiro na acreditação. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar para vocês é o seguinte, não existe acreditação, com exceção dessa que eu falei para vocês que entrou agora, a Axa, que é europeia, que faça a acreditação de uma área. vou lembrar de novo aquele exemplo chatinho que eu dei para vocês do trem. O trem anda na velocidade do vagão quebrado. Portanto, não adianta a divisão de enfermagem da instituição de vocês estar ONA 3 se a infraestrutura não tiver ONA. ONA 0. Não estou dizendo que é, só estou dando um exemplo. Pode ser que a infraestrutura esteja ONA 3 e a gente na divisão não esteja. Então, não existe isso. Por isso que o trabalho é a equipe. Ah, mas a enfermagem tem, o enfermeiro tem um papel. Claro que tem. Todos nós temos dentro da instituição. Talvez a enfermagem tenha um papel dentro da instituição mais do que dentro da divisão dela. Porque como o nosso processo de aprendizado, inclusive nos nossos cursos onde nos preparam para enfermeiros, a gente já carrega alguma coisa de gestão que outros profissionais não têm. Então, nós temos muito mais para dar, para ajudar a instituição a crescer e a evoluir e as áreas também. Tá bom? Mas vamos lá. Bom, o enfermeiro, ele deve participar do programa de acreditação nas empresas em que atua nos diversos, diversos níveis e hierárquicos. Então, não é só o gestor. lembra, o enfermeiro que está lá na ponta, ele tem que estar envolvido. Porque se a ponta não estiver envolvida, a acreditação não acontece. Porque eles vão olhar lá. Eu vou falar na qualidade que a gente faz mapeamento de processo, que as pessoas e isso e aquilo e aquilo e outro. Eles vão lá na ponta e perguntam assim para a área. Vocês têm mapa do processo? Tem? Aí um funcionário vir e fala assim, nem sei do que a senhora está falando. Eu tenho o mapa, mas a disseminação está fraca. Ok? Determinar as diretrizes e condições para que o serviço de enfermagem alcance os padrões seguidos, seguindo os critérios da avaliação. Então, existe toda aquela questão que eu tenho que me preocupar. Eu não lembro se eu pulei ou se está em outro slide. Mas quando eu falo da assistência do paciente, inclusive lá na ponta, eu não posso esquecer do plano terapêutico, viu, gente? O plano terapêutico, apesar de algumas pessoas, principalmente em ferida, ter uma certa indigestão quando eu falo isso, mas o plano terapêutico é médico. Por que é o médico que é o responsável pelo plano terapêutico? Porque é ele quem admite e é ele quem dá alta. O plano que a gente chamou na instituição, o plano terapêutico é plano médico, porque é ele quem admite e quem ele dá alta. Não é uma questão de importância, mas é uma questão de quem faz o paciente chegar e faz o paciente sair. E o nosso é um plano de assistência, plano assistencial, ok? Que ele tem que ser construído com base no plano terapêutico. Isso é ONA1 hoje, tá, gente? Para quem estiver caminhando para ONA, é ONA1 hoje, tá? Bom, estratégia. pensar na melhor forma de sensibilizar para a importância do processo. Então, assim, não adianta o gestor estar sensibilizado, ele tem que passar isso para a sua equipe. A equipe tem que entender por que que eu faço um FEMEA, por que que eu levanto o risco, por que que eu notifico um evento, qual a importância disso. E não pode virar caça às bruxas, né, gente? A questão da notificação do evento é para a gente melhorar o processo. Por isso, na hora que eu falo sobre um evento, eu tenho que fazer um diagnóstico situacional, ver o que é que estava acontecendo naquele momento que aquele evento foi. A última pessoa que eu vou pensar é no colaborador que foi o instrumento do erro. Porém, por outro lado, a gente não pode esquecer como enfermeiro que a gente tem o nosso Conselho Regional de Enfermagem e a gente tem a CLT. E, às vezes, o erro realmente pode ser por imperícia, pode ser por negligência. Aí não tem jeito, gente. Aí vai realmente ser uma questão do colaborador. Mas, até chegar nisso, primeiro eu tenho que estudar tudo o que aconteceu para aquele evento ter acontecido. preparar a equipe de enfermagem para atendir a meta institucional. O que a instituição quer? Lembra que eu falei lá no começo, quando eu comecei a falar do case do ICR, o que é que nós queremos? Qual metodologia a gente vai usar? A metodologia de acreditação, ela é do tamanho do bolso da instituição. Eu posso querer uma internacional, mas eu tenho que saber quanto ela custa e saber se eu tenho condições de pagar. não que a nacional seja muito barata. Acreditação é acreditação. Mas existe todo um trabalho que acontece na questão das IACs e da própria ONU, no que tem custo, não existe coisa sem custo. Checar os processos nas áreas faltando com as diretrizes. Então, eu vou olhar o que está acontecendo na área se está dentro daquilo que a gente propôs. ou se as pessoas no meio do caminho saíram da proposta, da diretriz estabelecida. No operacional, realizar supervisão contínua, sistematizada da equipe de enfermagem, conforme estratégias definidas. Gente, é supervisão, não é fiscalização. Sempre a gente tem que ter nesse processo de construção que o nosso papel também, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, enquanto enfermeiro gestor, é educativo. A acreditação é educar, educar para melhoria. Fazer parte da equipe de autoavaliação. Lembra que eu falei lá que é importante fazer autoavaliação? Mas é uma decisão institucional, não é obrigatória. Das unidades na fase de pré-acreditação hospitalar. Eu posso não ter condições de pagar uma consultoria, por exemplo. Então, eu vou criar um grupo, vou, pelo menos, usar um investimento de treinar algumas pessoas na metodologia, e aí, eu vou, essas pessoas vão ajudar a fazer a autoavaliação. Tá bom? Bom, verificar em cada nível local onde atua o que é de sua responsabilidade. Então, a enfermeira demanda, mas ela também tem que fazer. Não esquecer as diferentes atuações devido às peculiaridades dos diversos setores. Eu não posso pensar que eu vou construir uma coisa que vai servir para todo mundo. Lembra que eu falei? Sempre que eu for construir, elaborar, eu tenho que olhar para o outro e ver se aquilo cabe para o outro. A coordenação deve dar as diretrizes de trabalho. Como os processos serão desenvolvidos, fazer a gestão documental. gestão documental é importante porque a pergunta é o meu funcionário foi treinado, foi lá, entrou, foi admitido, foi treinado. Mas se ele tiver uma dúvida, aonde que ele vai sanar essa dúvida? É só perguntando para o enfermeiro ou perguntando para o colega? Não. Eu tenho que construir e fazer uma gestão documental. Planejamento da assistência e o planejamento da nossa assistência tem o foco no plano terapêutico médico, visando o grau de risco, cuidado centrado no paciente. Isso é fundamental. Eu não posso falar que eu tenho um plano, uma SAI voltada para a patologia tal. Não. Não existe isso. O plano de assistência é voltado para a Rose. A paciente Rose. Ela tem uma patologia que tem algumas coisas que são padrão, mas ela tem coisas que é dela. Então, meu cuidado tem que ser olhando para ela. E hoje em dia, eu não sei se eu pus aí, eu pus, considerar a experiência do paciente. Ok? A satisfação do paciente, são coisas diferentes. E olhar para o colaborador preparando-os para esta questão, entre outros. no aviamento dos processos, vocês vão fazer gestão documental, acho que já participar das comissões. O enfermeiro tem que estar presente nas comissões. A CCIH, o núcleo de segurança é um profissional obrigatório. O que você puder participar, e assim, às vezes não pode todo mundo participar de tudo, mas pode ter um representante, o papel desse representante é, numa reunião da equipe, passar aquilo que aconteceu. Os protocolos de segurança, que eu já falei, e esse aqui já falei. Bom, ser responsável e transparente. A coisa fundamental, quando a gente está como enfermeiro, de humanidade e tudo, é, a nossa equipe não vai adivinhar o que a gente quer. Não vai. isso vai desde a divisão até chegar no nosso técnico. Eles não vão adivinhar. Ah, mas tem que ter bom senso. Então, eu tenho um antigo chefe que ele falava assim, bom senso não existe, porque o bom senso seu pode não ser o meu. Então, não existe isso quando a gente está querendo que o outro faça alguma coisa. Tem que ser responsável, assumir que mandou o outro fazer aquilo, e tem que ser transparente, eu tenho que dizer o que eu quero que a Rose faça. maximizar a segurança do paciente, assegurar o uso mais efetivo e eficiente dos recursos, que bate lá com a gestão, com a questão da acreditação, tomar decisões baseadas em evidência, não é eu acho, eu pensando bem, não, é em evidência, aprender e melhorar continuamente, isso vale para a gente, acho que uma coisa que a gente tem que reforçar nas nossas equipes é que, a instituição tem responsabilidade por alguma parte do conhecimento, mas 50% é do profissional, ele quer crescer na carreira dele, ele tem que se preocupar com a melhoria do conhecimento dele. Colaborar com todos os interessados, lembra, eu falei, a nossa formação é uma formação já voltada com um pouco de gestão, né, que os outros, os outros profissionais nem sempre tem, está melhorando isso nas outras categorias, mas ainda é muito pouco, então a gente tem que ter essa preocupação de olhar o que é que a gente pode usar para ajudar o nosso colega naquilo da construção. Eu não estou ajudando a pessoa, eu estou ajudando a minha instituição a chegar onde a gente quer, que é uma acreditação, uma certificação, ou até só melhorar na questão da assistência, atender as necessidades da instituição. Essa é uma frase que eu sempre uso para a gente sempre lembrar, sabe, a qualidade do ICR vê os prêmios, acreditações e certificações como instrumentos que mostram, por meio de diferentes metodologias, se a missão e visão institucionais estão sendo cumpridas. São também o reconhecimento ao trabalho e aos esforços dos seus colaboradores. É isso que é a acreditação. Eles vêm lá olhar se a gente está bem, e o que não está bem, que a gente tem que melhorar. E a gente nunca pode esquecer que se a instituição conseguiu um selo, conseguiu uma acreditação, conseguiu em cima do esforço de todos os colaboradores daquela instituição. Então, são eles que têm que ser parabenizados. Não é a qualidade, não é o diretor executivo, não. Até pode junto, mas quem tem é quem fez acontecer. E quem fez acontecer foram as nossas equipes que estão na ponta trabalhando. E é isso. Não sei se eu atendi o objetivo de vocês. Estou à disposição se vocês que tiveram alguma pergunta, quiserem perguntar alguma coisa. vocês gostaram? Quem gostou, bate palmas, não é? Gente, foi demais, não foi? Sara, muito boa a sua apresentação. Foi muito rico, acho que era isso que as meninas estavam esperando. Nós temos duas perguntas na web, mas vamos abrir agora para as perguntas. Eu vou fazer a pergunta, tá? A pergunta de Rosinez Oliveira. Quais indicadores de resultados utilizados nos protocolos de enfermagem? Olha, eu não sei decora aqui, mas eu coloquei ali, tá? Posso voltar aqui na apresentação? Tem de todos. Tem dos... Aqui. Não, acho que... É, isso aí. Então, lá. Na prevenção de lesão por pressão, a gente tem incidência de lesão por pressão, incidência de complicações tópicas por uso de interface para a ventilação não invasiva. E lembrar aqui, nessa questão da incidência de lesão, que além do indicador, a gente faz um monitoramento. Então, a gente observa se as etapas do protocolo estão sendo cumpridas. Se as pessoas, se os pacientes que estão internados em determinada área, que têm o perfil para a questão da lesão por pressão, se ele está realmente dentro do protocolo. Ou, às vezes, o inverso. Se colocou como protocolo e quando a gente vai olhar o paciente, e isso é aquela monitoramento que a gente faz a cada seis meses, o paciente não está dentro dos critérios, tá? Então, a gente tem que ter essas duas preocupações. Se preocupar, sim, com o indicador, mas se preocupar também com a questão do monitoramento, da adesão do protocolo. Cirurgia segura é porcentagem de lateralidade. No começo, o primeiro indicador foi o número do checklist preenchido, quando a gente começou com o protocolo de segurança. Como depois de quase dois anos a gente viu que dava 100% do checklist preenchido, a gente falou, não tem significado dizer que tem uma perfeição. Então, vamos atrás do que no protocolo a gente ainda não está conseguindo que esteja 100%. Antigamente, a gente falava em qualidade, melhoria, que a gente queria minimizar eventos. Hoje, gente, é zerar eventos, tá? Então, assim, a gente foi no protocolo e viu que ainda não estava 100% a questão da lateralidade. Então, nós estamos trabalhando com esse indicador agora. E é isso que indicador é importante. A importância do indicador é ele vai fazer diferença, eu tenho gestão, eu preciso fazer melhorias, então, eu posso mudar o indicador. Eu mudo de acordo com os impactos que ele tem dentro do instituto. Prevenção de queda, incidência de queda, identificação do paciente, é taxa de pacientes identificados corretamente. E esse aí a gente está até pensando em se a gente vai pegar um outro indicador, porque nos últimos dois anos, que a gente faz quatro monitoramentos, dois por ano, né, nos últimos quatro, ele chegou a 98%. E dos dois por cento que a gente não encontrava a identificação do paciente, era porque a mãe tinha tirado. E aí colocado no berço. E a gente coloca como não conforme, porque ele tem que seguir o protocolo, tá? Então, a gente está trabalhando muito com as mães também, com os acompanhantes, né, não só com as mães, os acompanhantes, para a questão das identificações, tá? Higiene das mãos, a gente está com consumo de solução alcoólica para a higiene das mãos, que esse é um indicador que é universal, né, qualquer instituição, mesmo internacional, coloca. Consumo de sabonete líquido ou espuma associado a agente antisséptico, que a gente, aquilo que eu falei, os nossos pacientes são crônicos e são complexos, e às vezes a gente tem que trabalhar principalmente na neonatologia e na oncologia, a gente está usando isso. percentual de adesão de higienização das mãos. Então, a gente faz aquelas 15 de maio e 15 de outubro, a gente trabalha com aquilo, mas a gente tem ações durante o ano e a gente faz essa medida da higienização nos cinco momentos. Eu não sei como é na instituição de vocês, mas eu vou dizer aonde a gente tem o maior problema. É na questão da higienização após o contato com a unidade do paciente. Em relação à questão de riscos com líquidos, todo mundo faz, mas a questão da área, da superfície, é muito baixo. Percentual de colaboradores sensibilizados nas campanhas de higienização da mão. A nossa proposta é 100% e a gente não está conseguindo chegar nem a 85%. Mas eu estou colocando os dados para vocês, para vocês entenderem que é uma construção. Ah, desde quando vocês têm esse protocolo? Desde 2013. Mas é sempre uma melhoria. Mas a nossa curva está ascendente em termos de melhoria, mas não chegou onde a gente quer. Tá bom? Eu vou explicar para vocês, esse alerta vermelho, é porque como nós somos também um hospital sentinela, se a gente falasse de evento sentinela, o pessoal ia começar a... Então, nós colocamos como alerta vermelho, tá? Que é a incidência de eventos adversos de alerta vermelho. Qual que a gente considera? Aqueles óbitos e aqueles que dão sequelas definitivas no paciente. Tá bom? Protocolo de segurança de medicação, dispensação... Eu não consigo enxergar. Tá. Então, é que você tem que subir porque tem dois indicadores ali. Opa, não sobe? Taxa de erro de prescrição de medicação e taxa de erro de dispensação de medicação de dose unitária e tem a taxa de... Não, de erro na administração. porque lembra que eu falei pra vocês que a gente tem os três perfis dentro do protocolo porque nós temos a farmácia que prepara, o médico que prescreve, a farmácia nossa faz a dose unitalizada, não é a dose unitária, é a dose fracionada pro paciente e tem a administração. Então, nós temos indicadores pros três momentos desse protocolo. Não sei se eu respondi. Obrigado, Sara. E obrigado também a Rosinez pela pergunta. A próxima pergunta é de Kátia Padula. Gostaria de saber sobre o plano de contingência. Ah, o plano de contingência. Então, assim, vou dar um exemplo na enfermagem. Eu não sei se os hospitais aqui são públicos, são particulares, ou que são. Eu sei que o hospital particular tem menos problema com isso do que os hospitais públicos, que é a questão da falta do profissional. Então, quando você tem um problema de falta de profissional, qual é o plano de contingência que você construiu para isso? Eu posso construir um plano de contingência que vai valer para todas as áreas de assistência das equipes de enfermagem. E eu posso construir um para uma determinada área. Acho que esse plano, ele é um plano que abrange a divisão de enfermagem. Outro plano de contingência que eu posso ter, agora, infraestrutura institucional, queda de energia, e eu tenho pacientes em equipamentos. Quais são os meus planos de contingência? Todos os meus aparelhos têm bateria? Não, não tem. Então, o que é que eu faço? Como que a gente trabalha isso? O que tem o nosso plano de contingência? Eu não trouxe o modelo, mas eu falo para vocês. Tem o que acontece, quem vai ser o responsável por aquilo, quem que ele tem que entrar em contato, ok? E o que que ele vai fazer até essa pessoa tomar a decisão que tem que tomar. Ok? Então, nós temos lá, aqueles gerais, para a luz, água, desculpa, energia, água, são gerais, né? Eu posso ter um problema, por exemplo, que estourou um cano, por exemplo, numa unidade de internação. Qual é o plano de contingência que eu tenho para isso? Se estourou no terceiro andar, o que é que eu vou fazer com os pacientes daquele terceiro andar? Então, eu tenho que ter um plano que pode estar até unido ao plano de catástrofe, às vezes, o plano de contingência, né? Só que o plano de catástrofe, ah, outra coisa, o plano de catástrofe é extremamente importante, viu, na acreditação, que eu esqueci de pôr ali para vocês. Então, assim, eu vou construir plano de contingência para tudo? Não, eu vou construir plano de contingência para aquilo que tem grande impacto e que a resolução pode demorar um tempo que o meu paciente ou o meu colaborador ou o meu cliente, acompanhante, não possa esperar. Então, eu tenho que criar esses planos de contingência pensando nisso. Ah, eu tenho um único equipamento sobre um determinado equipamento. Eu só tenho um. e se ele quebrar, o que eu faço? O que eu montei de plano de contingência ou com a empresa ou com os hospitais em redor? O que eu fiz? Então, é esse que a gente trabalha a questão do plano de contingência. Não sei se foi exatamente isso que a pessoa perguntou, mas se ela quiser mais algum detalhe, eu estou à disposição. Obrigado, Sara. Tem mais uma pergunta. A Kátia, novamente, ela pergunta sobre, pede para que você fale sobre as principais saídas. As saídas do... Bom, depende da etapa do processo. Se a pessoa tiver realmente saídas dentro do CIPOC, está relacionada à etapa. Se a gente pensar na saída do processo da instituição do paciente internado, ele tem uma saída que é alta para casa, ele tem uma saída que é transferência interna dentro da instituição, e ele tem uma saída que a gente não gosta muito, mas que é um fato, que é o óbito. Agora, para eu falar para você de cada etapa de processo, eu teria que estar com o desenho do processo e falar da admissão, que é aquele que eu mostrei para vocês, da equipe multidisciplinar. Então, qual é a saída da etapa da assistência da equipe multidisciplinar? Não sei se vou lembrar tudo, mas vou tentar lembrar os principais. Os registros no prontuário. Lembrar sempre que o que eu falo não tem significado. O que tem significado legal, institucional, e que é o direito do paciente, é aquilo que eu ponho no prontuário. Então, o registro de tudo o que foi feito com o paciente da equipe multidisciplinar, que vai o plano terapêutico, o plano assistencial, a SAI, pensando na enfermagem. Então, é uma saída da equipe multidisciplinar. As orientações que eu dei para o próprio paciente, se ele é adolescente ou se ele é adulto, ou para o acompanhante. Também é uma saída dentro da assistência multidisciplinar. se eu lembrar, se eu lembro mais alguma coisa. Mas você tem que trabalhar essas saídas de acordo com a etapa do seu processo. Então, lá na alta, na alta eu vou dizer a saída dele, o que foi? Se foi óbito, pode ser óbito, pode ser alta, pode ser transferência. Ou transferência interna, ou transferência para outra instituição. Então, sempre a saída está voltada para aquilo que é a etapa do processo. Sara, parabéns pela sua apresentação. Meu nome é Eliana, eu sou enfermeira da maternidade Cachoeirinha, trabalho na área da qualidade. E nós, lá, depois de muito tempo, por questões financeiras, conseguimos uma consultoria que não está ligada a nenhum IAC e com o diagnóstico inicial em outubro do ano passado. Estamos no processo de consultoria nesse momento. Então, eu tenho algumas perguntas, não sei se são fáceis ou difíceis. Eu sou muito franca. Se eu não souber responder, eu falo, não sei. Não, 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 não. Mas, assim, simples assim. Nós somos hospital público, só para desconceituar, totalmente SUS, da prefeitura, do município e da cidade de São Paulo. Zero de verba externa, zero de fundação, zero de padrinho rico, zero de nada. Então, você, lá no estudo da criança, quando que você iniciou, realmente, o processo da consultoria e quando, depois da consultoria, com amadurecimento, você conseguiu a certificação nível 1? Você lembra, mais ou menos, em tempo, quanto tempo durou esse processo? Então, vou falar assim, a primeira autoavaliação que a gente teve foi por pessoas que não estavam ligadas na IAC, mas era um pessoal que tinha experiência, ele tinha experiência com avaliação, tinham sido, eles eram avaliadores, mas não estavam ligados naquele momento na IAC. E aí foi a primeira vez que foi aquela história que eu falei, o que a mulher está falando, né? Então, eu era crua mesmo. Aí eu saí correndo atrás para aprender um pouco, estudar, né? Bom, desta, a gente só, só, só realmente foi um alerta, mas não teve, assim, um grande desenvolvimento que isso foi em, final de 2018. Em 2019, desculpa, 2008. Em 2009, foi que a gente sentou mesmo e falou, o que a gente vai escolher para a acreditação, né? Bom, o primeiro, a primeira acreditação nossa foi em 2013, tá? ONA 1. nós começamos e essa consultoria, assim, esta consultoria que a gente teve não foi uma consultoria voltada para a acreditação. Ela foi uma consultoria, não de 2008, 2008 fez em cima do manual. Essa que eu falei na questão dos processos foi para falar sobre gestão de processos, para como que a gente iria trabalhar para mapear todos os processos institucionais. E aí a gente discutiu ferramenta e etc. Mas não estava voltada ainda para a questão do manual. Não estava. Em 2013, foi que a gente começou a fazer contato com a IARC, que hoje faz a avaliação do ICR, acho que eu posso dizer o nome, né? É a IBIS. É a IBIS. A gente faz com a IBIS. E a IBIS tem um papel, ela tem uma posição que eu acho importante, porque o processo de acreditação educacional, ela trabalha muito a parte educacional do cliente dela. Então, foi aí que a gente começou a trabalhar realmente. E nós pedimos uma avaliação diagnóstica. Lembra que eu falei? que não é obrigatória, mas eu achei que era importante na época, como gerente da qualidade, eu falei com a diretora, falei, olha, por mais que a gente tenha feito o curso, a gente não tem a prática. Eu vou olhar muito aqui. Tem isso, tem aquilo, mas eu não tenho aquele olhar da prática. E aí a gente convenceu a diretora executiva, a doutora Mariana, que ainda está hoje lá, que foi reconduzida ao cargo, e pagasse esse diagnóstico. O primeiro diagnóstico que a gente fez não foi com a IBS, foi com uma outra empresa que eu não vou falar agora, porque não seria elegante nem ético, mas não foi legal. Aí, o segundo diagnóstico que a gente fez com essa, que a gente daí optou para que ela fizesse a nossa acreditação, porque o fato da gente chamar para autoavaliação, para diagnóstico, não significa que eu tenho que chamar para acreditação, mas a forma como ela conduziu o diagnóstico foi por isso que a gente optou por ela. Nós tivemos uma antes e não foi satisfatória, acho que foi muito, não foi bom. Então, a gente optou. Então, assim, a gente teve dois diagnósticos de empresas diferentes e a primeira, eu tive que colocar a minha culpa nisso, porque a gente escolheu junto, mas eu tive que ser franca que ela não estava preenchendo aquilo que eu achava que era necessário para a nossa instituição. Então, Sara, eu acho que aí vem a segunda pergunta, você como ex-avaliadora da metodologia ONU, então, infelizmente, não tem uma isonomia nas IACs, principalmente quando a gente olha a instituição pública na avaliação. Você acha que não? Desculpa, não entendi. Porque eu acho que tem IAC que, como foi, não foi boa para a sua instituição, apesar que é o mesmo manual, a mesma metodologia, existe diferença entre as IACs? É, você tem que lembrar também que existe diferença entre os gerentes da qualidade, pode ser que eu tinha um tipo de olho, porque eu sei que outras instituições que fizeram com essa outra IAC ficaram felizes. Então, não é só uma questão da IAC, é uma questão da interação entre a IAC e o gestor da qualidade, porque também isso pode acontecer, eu não sei se a responsabilidade foi 100% deles, pode ter sido uma falha minha durante o processo que eu não soube dizer como eu queria que fosse a condução. E na segunda vez, como eu já tinha atreendido com a primeira, eu tomei uma outra decisão, eu tenho que colocar isso para você. Essa outra, essa outra IAC tem em outros hospitais e as pessoas estão felizes da vida com ela, tá? Mas, tem que ter aquela coisa, tem que ter essa troca. Então, eu não vou dizer para você que a responsabilidade é unicamente da IAC, eu seria injusta com eles, pode ter sido eu que não soube me posicionar quando eles vieram fazer a consultoria. E isso, a gente tem que ter essa autocrítica mesmo, eu realmente não sei. Só que, quando veio a segunda, eu já fui capaz, até pelo aprendizado anterior, que não foi bom, mas foi um aprendizado, eu já soube como conversar com a nova IAC. Tá bom? E a questão das políticas? Ah. Então, assim, porque, assim, a metodologia ONA, ela se aprimorou como tudo na vida. Então, eu vim de uma instituição há 10 anos atrás, privada, e eu saí dessa instituição como ONA nível 2. E hoje, você olha para o manual, você cai de costas, porque o que era ONA nível 3 virou nível 1 e o que você nem imaginava no nível 3 já é requisito do nível 1. Então, assim, a complexidade, realmente, da metodologia ao longo dos anos aumentou exponencialmente. é o tal do espiral ascendente que você falou. E aí, assim, a questão das políticas. Eu sei que já faz tempo que vocês estão caminhando para o ONA nível 3, e muitas das políticas que estão no manual, agora, obrigatório nível 1, nem estavam na época. Mas a questão das políticas, na época da sua primeira visita de acreditação nível 1, todas as políticas do manual estavam descritas, obviamente, mas todas estavam, de fato, disseminadas e implantadas. Então, deixa eu te falar. Primeiro, o primeiro manual, ele não era como esse de agora, 18 e 20. Por quê? Porque ele não falava muito qual política tinha que ter. Falava de uma política de segurança geral. Então, a gente tinha, e antes mesmo da gente ler o manual, por causa daquela visita daquela pessoa que falou que você está em política, eu vou até dizer quem é para vocês, porque não tem problema. Foi a PUP. E ela, quando ela falou, eu falei, oi? Oi? Mas foi um aprendizado fantástico com ela e com a Laura, foi realmente, foi aí que a gente saiu correndo para melhorar os nossos conhecimentos. Então, nós tínhamos três políticas já bem estabelecidas, que era a política de qualidade, porque a gente já, em cima do que a gente pensava, como política, a gente escreveu o manual de qualidade, então, ele estava robusto e a gente estava implantando aquilo que estava dentro do manual. A política de gerenciamento de risco, por quê? Porque também está dentro do manual, que é um dos programas, e a gente já estava trabalhando em cima disso. E a terceira, que era a de sistema de gestão ambiental, que a política é de conhecimento, mas não está implantada, não está implantada mesmo. A gente tem uma parte da gestão ambiental que é sustentabilidade. Agora, neste manual agora, vem escrito ali na liderança as políticas que tem que ter. E uma coisa que a gente tem que ficar atenta é que na primeira página tem X política. Quando você vai na segunda, ali em cima, está escrita a política de cuidados paliativos, que não está junto com essa aqui da primeira página. Será que eu li o manual? Eu sou visual, por isso que eu falo na página aqui e na página lá. Então, hoje, vocês têm que ter, sim. O que pode ser trabalhado, que eu acho que a ONU tem esse processo educativo, que eu acho que é fantástico, é assim, você constrói as políticas e você pode fazer um planejamento, um plano de ação, onde você mostra, dentro de um cronograma, como que essas políticas vão sendo implantadas. o que você já começou, o que já está implantado, o que não está implantado, mas você tem que apresentar. Só que tem uma coisa. Na próxima visita. Tem que estar implantado. Porque sempre tem a próxima visita. Você tem que conversar isso com a IAC que vocês escolherem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu realmente escolhi um consultor, na época, a consultoria era para uma coisa. Esse diagnóstico, quando a gente foi escolher, eu quis, eu não quis consultor, eu quis realmente alguém de IAC. Porque é essa pessoa que vai falar a linguagem que está no manual. Mas aí é uma decisão institucional. Então, é assim, você tem que conversar com a IAC que você for fazer, elaborar essas políticas, eu acho que você tem que fazer. E algumas políticas, você não vai poder elaborar como qualidade. Você tem que elaborar com uma pessoa. Com as áreas. Por exemplo, política de cuidados paliativos. Quem elaborou foi a área de cuidados paliativos. Qual o padrão? O padrão que a qualidade estabeleceu. O que a qualidade faz é estabelecer padrões. Então, quando vem a política, eu olho se está dentro daquele instrumento que foi elaborado pela qualidade. Esse é meu papel. Protocolos, diretrizes, hotes, popes, documentação, o padrão sai da qualidade. Agora, o conteúdo sai com quem de direito. Alguns da qualidade e alguns, e a maioria não. A maioria é da área em foco. Olha, eu prometo que é a última pergunta. Imagine! Prometo. Mas naquele cipoque que você mostrou, eu era enfermeira de diálise, então, você já mostrou a justiça da diálise. Então, eu vi que tem vários indicadores. Você falou que aqueles indicadores são do processo inteiro e não só do processo da entrada. Não só da profissão. Mas, de verdade, Sara, a área gerencia e gerencia mesmo todos aqueles indicadores que estão ali descritos. Parabéns! Gerencia, sabe por quê? Porque tem controle. E esse controle são as RACs mensais. Então, os indicadores que estão ali, ele tem que apresentar na RAC médica, assistencial, e a cada, assim, a cada dois meses é a RAC gerencial e a cada dois meses assistencial. Então, todo mês, na última quinta-feira do mês, porque também o cronograma é fixo, isso tem que ser muito bem estabelecido, ou eles estão apresentando os indicadores assistenciais, ou eles estão apresentando os indicadores gerenciais. Muito obrigada. Por favor. Sara, primeiro, parabéns. Muito obrigada pela excelente apresentação, acho que foi muito esclarecedora. Eu queria ver com você a respeito da gestão do risco, a parte dos eventos adversos. Como que funciona essa parte de encaminhar para a área? Você falou que encaminha mensalmente todas as informações. A planilha. A planilha. Semanalmente, você acaba passando para a área o que já aconteceu naquela semana de eventos ou não? Não. E a outra é os resultados. Então, a análise, os planos de ações em cima desses eventos, desde que sejam os leves ou não conformidade, qual é o tempo que a área tem para te responder? Então, é assim, até quando vocês escolheram uma acreditação, um modelo de acreditação, por exemplo, os eventos moderados, graves e óbito, a gente tem uma planilha, eu não vou lembrar exatamente o dado, mas a gente tem que notificar. Tanto a IAC, no caso nosso, que é a ONU, a gente tem que notificar. A IAC tem que notificar a ONU e tem que notificar a Anvisa, os eventos mais graves. A Anvisa pede para notificar tudo, mas se a gente for fazer isso naquela planilha da Anvisa, eles estão mudando também, graças a Deus, porque você demora 10 horas para mandar um. Mas a gente tem que notificar. Então, todo o planejamento é feito em cima desse tempo. Então, acho que são cinco dias que eu tenho que pelo menos mostrar para a IAC e para a ONU que eu já iniciei o processo de tratamento. E na ONU você tem que jogar o plano de ação, o cronograma e depois de um tempo eles mandam a pergunta de volta para saber como é que está aquele plano de ação que lá se finalizou, se não finalizou e tudo mais. Então, a gente trabalha isso. Até 2017, a gente mandava a planilha anual. hoje não. Hoje a gente manda para as áreas a planilha mensal. Nós temos esse programa que eu falei que é da TIS, a notificação é sigilosa, ninguém fica sabendo quem é o relator, só a qualidade. Só a qualidade sabe, e às vezes a qualidade entra em umas frias por causa disso, porque tem gente que quer saber quem falou e a gente tem que falar, não pode, faz parte. E aí a gente agora manda mensal. Manda mensal e aí a gente dá alerta. Então, a gente dá alerta. no mês de julho você teve X eventos leves relativo à saída de sonda nasográfica. E agora em agosto você teve X mais 2. Como é que está isso aí? E aí a gente vai conversar. Tá bom? Tudo bem? Sara, acho que pelo tempo eu queria só fazer uma pergunta. Pode perguntar. Ele também quer. Não, o doutor Milton, acho que ele. Ele também quer. Você falou do PNGS, não é? Lá no começo. Falei, falei. A metodologia que você usou do PNGS te auxiliou nesse processo? Com certeza. Com certeza. Porque assim, o PNGS, ele tem, o foco dele está muito, como que eu, gente, eu vou falar minha, agora é minha opinião. Não é uma coisa que eu fui pesquisar e etc. É que é minha opinião. O que que eu sinto assim? que quando a gente foi fazer o ONA1, eu achei que nós estávamos mais prontos para o ONA2 do que para o ONA1. Por que para o ONA2? Porque o ONA2, naquela versão passada, ele era muito gestão. E como a gente já fazia o relatório de gestão com o perfil do PNGS, então, a gente tinha já indicadores, a gente já escrevia sobre questão de melhorias. melhorias. Então, eu sempre brincava com a ONA2, eu falava assim, eu quero ir para o ONA2 sem passar pelo ONA1. Mas acontece que você não vai para a 2 se a 1 não tiver zerada, né? Então, e o que fazia eu pensar isso? Eu podia não ter algumas coisas que pede, né? Mas, assim, era muito pouco para a gente alcançar o ONA2 em termos de gestão. gestão, tá? Agora, a diferença é a cobrança da ONA, que eu acho que é a base fundamental, que é a questão de segurança institucional, né? Seja paciente, colaborador, a própria instituição. Então, essa é a diferença. Mas o PNGS, ele deu sim para a gente, e a gente cita sempre, eu e a Cleide, que somos as mais antigas, né? Os dinossauros, né? A gente é mais antiga na área, a gente fala, lembra quando no PNGS a gente fazia aquele mapa do processo que falava quem era esse, quem era esse. Então, quando a gente foi construir processo, aquilo ficou mais fácil, porque eu já tinha o conhecimento, não tinha por área, mas eu tinha da instituição um mapa, quem era fornecedor, quem era cliente, quem era tudo que eu fiz pelo PNGS. Ajuda sim, muito, muito. Parabéns, Sara, pela apresentação. E acho que foi um aprendizado muito grande para todos que estão assistindo, para mim, especificamente, como médico, até agradecer a defesa que você fez pelos médicos. Foi um aprendizado. E indo no vácuo da pergunta da Rosa, qual a motivação de vocês estarem programando o retorno para o PNGS? para ser bem sincero para vocês, essa motivação é mais minha, porque eu acho que a gente não precisa caminhar com uma única metodologia, eu acho que elas se somam, elas não são iguais, elas não divergem, e eu acho que é um amadurecimento, eu acho que assim como a Ana cresceu, como ela falou, que mudou muito manual, eu tenho que confessar que eu não li o último manual do PNGS, mas eu acredito que o PNGS também cresceu muito, e eu acho que a gente tem condições de ter as duas, a certificação e a acreditação, mas eu confesso que é uma coisa ainda que a gente está discutindo na qualidade, minha diretora não pode ver esse vídeo, mas a gente está querendo sim, até porque a gente faz um relatório, mas um relatório de gestão mais estruturado, eu acho que isso é uma coisa que o PNGS deu de experiência para a gente, quando você vai escrever um relatório de gestão, ele tem uma estrutura, ele tem um eixo de estrutura que eu acho que é muito bom, não acho não, eu acredito que é muito bom, já era na época que a gente fazia, eu acredito que hoje com as melhorias deve estar melhor ainda. Muito obrigado, e eu queria reafirmar, com a Valda Sara, que isso não foi combinado, não é, Sara? imagine, imagine. A questão da metodologia, tanto do PNGS quanto do CQH, nós éramos hospitais, sei lá, do CQH, hoje somos participantes, e na, assim, isso não é combinado, não é nada, e na consultoria, assim, diversas vezes a consultora falou, mas vocês têm isso? Isso é nível 2, e a gente tem muita coisa de nível 2, por conta dos indicadores, análise crítica, de benchmark, não temos nível 1, que é a questão da segurança institucional. Às vezes, em relação ao ONU, a gente não tem, é a estrutura muito estabelecida, os registros muito estabelecidos, eu acho que uma das coisas que pesam muito é a questão do plano terapêutico, isso que eu estou repetindo, plano terapêutico, porque é uma das nossas deficiências, e eu acredito que é uma forma, eu sempre falo para os médicos da instituição, você faz o plano terapêutico, você faz, como assim? Eu falei, você faz, porque como é que você vai dar, fazer, prescrever se você não fez o plano terapêutico? O que está faltando? Você escrever, registrar o plano como plano terapêutico, você vai colocar conduta, você vai colocar meta, e aí você vai colocar os protocolos que você está aplicando, você faz tudo isso na conversa, vamos escrever, porque o plano é feito, com certeza, ninguém atende um paciente sem planejar o atendimento desse paciente, o que falta é registro. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, estou à disposição, no último slide eu deixei o e-mail da qualidade, fiquem à disposição, podem mandar mensagem, eu respondo, às vezes não posso responder imediatamente porque a gente tem uma série de atividades, mas eu não vou deixar de responder, tá bom? Obrigada. Sara, muito obrigada. Pelo avançado da hora temos que terminar, mas foi uma manhã muito produtiva, acho que todo mundo aproveitou, quem está via web também, espero ter esclarecido as muitas dúvidas que estavam nas nossas cabeças, principalmente das enfermeiras da qualidade, que era uma demanda que a gente tinha há muito tempo e a Sara veio aqui para compartilhar com a experiência dela. Gente, muito obrigada pela participação de todos, para quem está via web, por ter participado e esperamos para a próxima reunião que será no dia 6, que será junto com o NAGÉ de Pessoas, o nosso primeiro fórum na NAGÉ de Pessoas e de Enfermagem. E também, cadê lá o nosso congresso, o nosso congresso, dia 26 e 27, quem puder venha participar com a gente, tecnologia, gestão na tecnologia. Então, muito obrigada, pessoal. Sara, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.